Acho que as características que unem muito o atleta ao bom profissional, o profissional de ponta, elas são muito essa questão da obstinação pelo que você está fazendo. E se você deixar simplesmente que, ah, então eu sempre vou ser pior do que os outros, eu não vou querer ter essa obstinação, tenacidade de melhorar, de treinar e tudo, você realmente nunca vai ser melhor do que aquelas outras pessoas que estão na tua frente. O que me fez levar para o basquete? Eu acho que é muito esse senso primeiro competitivo, essa vontade de ganhar, é o esporte, que eu acho que é um negócio que te ensina muitas coisas, não somente a competir, mas também como jogar em equipe. Ao mesmo tempo, o esporte também tem a questão da disciplina, que eu acho que é importante, e mais ainda, tem muito essa questão do treinamento. Quem melhora é quem treina mais, quem pratica mais, quem realmente vai buscar se aperfeiçoar. Enquanto que se você se educar e você continuar crescendo e aprendendo coisas novas, você vai ter o mundo aos seus pés, para você se desenvolver. Através de todas essas questões, eu acabei indo super bem no esporte, e é uma coisa que ficou marcada na minha história, e acho que até hoje me guia, quando eu vou pensar em alguma coisa de negócio, eu remeto muito a essa questão do que eu vivi na época do esporte. Quando a gente fala qual é a importância da educação no mercado financeiro, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a educação formal que você tem na escola, depois você vai à faculdade, você faz ali, ou faz o MBA, o mestrado, doutorado. Só que a educação, acho que não se resume só a isso, porque você, na verdade, quando você tem uma educação muito ampla, alguns assuntos te interessam, você guarda, e outros não. Quando você realmente se acha dentro de uma profissão, ou de algo que você quer fazer para o resto da vida, você começa a realmente ser curioso e começa a procurar mais informações sobre aquilo dali. E isso, eu acho que é uma questão super importante da educação. Você está se educando porque você está aprendendo. Se você realmente se dedicar nessa parte de se informar, se educar para o negócio, você vai ter uma vantagem sobre um grupo relativamente relevante dentro daquele universo. Eu nunca jogaria o sucesso nem em nada, seja no esporte, seja em qualquer profissão que você faça, muito menos no mercado financeiro, e atribuiria o fator sorte como sendo determinante. Não tem mistério esse negócio, aprenda, estude, controle suas emoções. E, óbvio, se você ainda for muito habilidoso nisso daí, aí mais sucesso ainda você consegue. E também não tem só espaço para uma pessoa, então você vai ter sempre um grupo grande. O importante é você estar naquele grupo que vai ser bem sucedido. Acreditem, a educação é o melhor caminho para o seu sucesso profissional. Bem-vindos e bem-vindas, boa noite a todos. Meu nome é Denise Barbosa e é com muito orgulho que nós, da Genial Investimentos, nos unimos a Estácio, uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil, para oferecer a você o melhor da educação financeira, a Genial Educação. Uma plataforma online que une o conhecimento de grandes especialistas do mercado financeiro a uma metodologia inovadora. O nosso leque de opções de cursos é grande e vai atender desde quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos até quem quer se tornar um investidor profissional. A plataforma já está disponível com 10 cursos e nas próximas semanas vamos incluir mais 4. Tudo muito acessível, inclusive com cursos gratuitos. Sim, muita coisa boa vem por aí e pode ser o caminho para o seu sucesso financeiro e profissional. O QR Code que você vê na tela leva diretamente à nossa plataforma. Esta nossa empreitada não seria a mesma sem o apoio da B3. E para celebrar esta parceria, eu convido agora o CEO da B3, Gilson Finkelstein. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, em nome da B3, para dar boas-vindas e parabéns a todo o time da Genial e da Estácio pelo belo trabalho de colocar à disposição uma nova plataforma educacional, a Genial Educação. que ajuda a conectar investidores e educação financeira e junto com o mercado de capitais brasileiro. A B3 se orgulha de há muito tempo colocar luz, dar palco para a educação. Entendemos que esse é um caminho em que todos ganham. Como infraestrutura de mercado, a gente aqui na B3 tem um papel importante de fortalecer a educação como ferramenta fundamental para a atração de novos investidores, para expandir o conhecimento sobre o mercado brasileiro e, assim, ajudar o Brasil a crescer. Acredito que estamos diante de uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, de uma grande e imensa responsabilidade de trazer o tema para o dia a dia dos brasileiros e ajudá-lo na conscientização sobre a importância da educação financeira como agente transformador em suas vidas. E, nesse momento de transformação, em que o brasileiro mudou sua relação com o dinheiro, acho que vocês, assim como nós aqui da B3, temos um papel fundamental para ajudar a desmistificar diferentes produtos que estão disponíveis, oferecendo informação de qualidade e encorajando pequenos investidores a entender todas as oportunidades disponíveis e se adequam ao seu perfil para investir de forma bastante consciente. Nada melhor do que somar esforços com o mercado para ampliar o alcance das iniciativas de educação financeira e seguir, assim, oferecendo aos investidores um conhecimento mais amplo e profundo de serviços e de produtos. E a Genial Educação nasce com esse espírito de construir pontes para ligar investidor a boas fontes de informação. A gente, aqui na B3, no primeiro semestre, lançamos nosso Hub de Educação, uma plataforma digital que traz conteúdos da própria B3 e de parceiros com foco importante na pessoa física. Além disso, estamos atuando também, oferecendo lives para a pessoa física, adequando a oferta de novos produtos que permitam diversificação e atuando também com programas de incentivo para que corretoras ampliem a presença no universo da pessoa física. Tenho certeza de que estamos no caminho certo, ajudando com a educação financeira, os investidores a avançarem nas suas jornadas de investimento e o nosso mercado vai definitivamente amadurecer e crescer quando todos os principais agentes olharem em direção a essa agenda de desenvolvimento, de fomento às novas ideias e iniciativas educacionais. Por isso, parabenizo mais uma vez todo o time da Genial e a Estácio pelo lançamento da Genial Educação. Contem sempre conosco com a parceria da B3 nessa jornada de conectar investidores, viabilizar negócios e contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Muito sucesso, muito obrigado e um grande abraço. Obrigada, Gilson, pelo apoio que vai ser determinante para o nosso sucesso. E para dar a vocês um pouquinho do gostinho de como a educação financeira pode ser um fator de sucesso na vida das pessoas, vamos ouvir agora três homens bem-humorados, bem-sucedidos e que nutrem grande paixão pelo mundo das finanças. Acompanhe. Educação financeira pode ser um passo fundamental para você obter o seu sucesso financeiro e também da sua carreira. Por isso, a gente convidou aqui três pessoas de sucesso no mercado financeiro que vão contar como é que isso influenciou a carreira deles, como é que isso influenciou a relação deles com o dinheiro, como é que eles começaram a ter essa educação financeira que acabou levando essas três pessoas onde elas estão. Vou começar aqui apresentando o Rodolfo Richard, que é CEO da Genial. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Denise. Tudo bem, Edinho. Tudo bem, Felipe? O Edinho é... O nome dele de verdade é Luiz Felipe Costa, mas todo mundo no mercado conhece ele por Edinho. Ele é diretor de renda variável aqui da Genial. Tudo bem, Edinho? Tudo bem, Denise? Tudo bom? Chará, tudo bom, Rodolfo? Prazer aqui estar com vocês. Prazer é nosso. E para encerrar aqui, o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento da B3, que é parceiro nosso aqui. Tudo bem, Paiva? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Edinho? Eu também sou Luiz Felipe, mas não tenho um nome diferente. É Edinho, é Luiz Felipe mesmo. Ah, jóia. Então vamos lá, gente. A ideia é fazer um bate-papo aqui entre nós quatro, mostrando como é que a educação financeira entrou na vida de vocês, como é que isso colaborou para a formação da personalidade e da carreira de vocês, e como importante isso é, e pode ser também para outras pessoas. Então, Rodolfo, queria que você começasse explicando, na verdade, você começou a aprender dentro de casa mesmo. Seu pai já trabalhava no ramo, né? Como é que isso entrou na sua vida? Pois é, eu sempre fui estimulado, assim, a aprender o mercado financeiro, né? Meu pai era diretor de um banco e chegava em casa todo dia e a gente conversava um pouco sobre o que tinha acontecido, né? Eu era muito novo, então conhecia muito pouco. Mas ele fez um negócio que eu achei super importante. Ele chegava todo aniversário, todo Natal, ele dava um dinheirinho para a gente. E esse dinheirinho ou ele ia para a poupança ou ele comprava ações do Bradesco para a gente. E aí a gente ficava vendo, era época de inflação muito alta, né? E a gente não entendia direito, então aquele dinheiro rendia que era uma maravilha, né? Você estava com um, daqui a pouco você estava com dez, daqui a pouco você mudava a moeda, aí você voltava para um, né? Porque as moedas iam cortando zeros e tudo. Mas você ia pegando algum entendimento disso daí. E principalmente nas ações do Bradesco, que eu acompanhava, eu todo dia abri o jornal, que eu acho que era um meio da gente aprender o que estava acontecendo, é ler um pouco do jornal. Hoje em dia você tem um online que acho que facilita muito a vida de todo mundo. Mas na época era só o jornal e o jornal tinha todas as cotações. Eu ficava ali acompanhando, essa subiu, aquela caiu. E eu me lembro de algumas ações que eu olhava que sempre subiam. Eu falei, pô, eu devia estar comprando essa ação e não a outra e tudo. Mas eu fui me acostumando e fui gostando disso daí. Então, eu com 15 anos, acho que eu fui fazer um curso na Bolsa do Rio de Janeiro. E a Bolsa tinha o pregão ao vivo também. Então, tinha um curso lá para aprender. E eu achava que aqueles caras eram super-homens, né? Eles estavam lá embaixo. Eles se comunicavam de um jeito bem esquisito, assim, que era difícil de entender, né? Quem estava olhando lá do Aquário. Na base do grito, né? E tinha uma lógica, né? Aquilo dali. E eles compravam e vendiam empresas e tudo. E, para mim, aquilo ali era um negócio que eu queria participar. Depois, eu tive a chance de morar fora. Aí, eu fui na Bolsa de Londres. E a Bolsa de Londres tinha o futuro. E também, como é que o cara usava os dedos para pregoar, né? Comprar, vender e tudo. Então, aquilo sempre teve no meu sangue. Eu sempre gostei. Eu sempre investi desde cedo e tudo. E, obviamente, você vai aprendendo, né? E vai melhorando o seu conhecimento de como as coisas funcionam. Então, eu acho que o primeiro passo, realmente, é você gostar, né? Do que você está lendo ou o que você está tentando aprender. E comigo foi assim. Então, funcionou relativamente bem. Eu sempre estive envolvido no mercado financeiro, desde o começo. E acho que esses primeiros passos, aquele dinheiro que meu pai me dava ali no Natal, no aniversário, eu acho que fizeram esse crescimento, né? E fizeram, me estimularam realmente a querer aprender mais e crescer no mercado financeiro, que eu sempre gostei muito. Edinho, como é que foi para você? Denise, eu também tive uma relação familiar. Não, não. O meu pai também foi operador de corretora. Depois fez carreira em banco, bameirinha dos BCN, até uma distribuidora. Então, a gente sempre teve contato. Também já tinha uma parte da poupança feita em ações. E, pelo menos na minha adolescência, já não tinha mais pregão do Rio, né, Rodolfo? Eu também fiz um curso da Bolsa, mas o pregão já tinha se mudado para São Paulo. Já tinha consolidado a Bolsa de São Paulo. E também fui em busca aqui na Bolsa do Rio, de curso de formação, de mercado de capitais, que a Bolsa promovia aqui. Ficou muito essa área educacional voltada aqui para o Rio de Janeiro. E a gente convivia, assim, com muito carioca nessa ponte aérea o tempo todo, desde que houve essa mudança para lá. Então, a gente, a parte educacional, onde a gente buscava era na própria Bolsa. E isso era muito bem feito. Eu fiz um curso longo até lá, acho que durou três a quatro meses. Então, foi meu contato, assim, para me formar no mercado, tendo em paralelo esse início de experiência já também em corretora, em banco também, na minha carreira. Mas, Edinho, você fez esses cursos para ser um investidor melhor ou você já estava de olho na carreira no mercado financeiro? As duas coisas, né, Denise? A gente acabava, como tinha essa parte da poupança, né, você, a gente tinha aquele contato de acompanhar as ações, como o Rodolfo falou, e tinha, assim, era tentado pelo mercado de derivativos que começava via de opções. Então, você queria entender como é que aquele dinheiro poderia render um pouco mais, né? Então, foi o meu primeiro contato. Então, assim, para ter as duas coisas, né? Eu acho que a formação, você aprende a fazer uma coisa nova, como educação. E a outra, você, principalmente, você está entendendo, né, o que você vai estar fazendo com o seu dinheiro, ou um dinheiro amanhã de cliente, de coisas assim, como a gente vai fazendo essa prestação de serviço no mercado. Opa, a água com você também foi dentro de casa? Como é que foi? Primeiro, que legal, que legal ouvir a história do Rodolfo e do Edinho, como a Bolsa fez, né, a Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo, fez diferença na educação deles, e a minha não foi diferente. Sabe, Denise, que minha história se confunde muito com o centro de São Paulo, né? Eu comecei um estágio no antigo The First National Bank of Boston, que eu estudava, comecei a fazer administração no Mackenzie, né, e fui estagiar no banco. Falei, pô, que era estudando administração, eu tenho que trabalhar com esse tipo de atividade, e fui fazer estágio no que era o The First National Bank of Boston, depois Eurobank Boston, depois Itaú se fundiu, né? E eu ficava muito ali no centro, e no almoço, o que que aconteceu? Eu ia ali almoçar pela Libro Badaró, 15 de novembro, e o que o Edinho Rodolfo falou, os operadores saíam no momento do almoço do pregão, tanto da Bovespa quanto da BMF, e faziam uma bagunça ali no centro, né? Os operadores tinham, sei lá, Rodolfo, Edinho, quanto? Cento e tantos operadores na Bovespa, cento e tantos operadores na BMF, e eu vivendo aquilo, falava, não, tem que vir para cá, tem que trabalhar na Bolsa, né? E aí eu estava fazendo o estágio, acabei sendo efetivado lá no Boston, e sempre sonhando com a Bolsa, e aí eu consegui entrar na Bovespa, né? Eu entrei lá na época na Bovespa, que é ali na 15 de novembro, trabalhar na área de custódia, e isso que o Edinho falou também foi transformador na minha vida, a questão da educação que a Bolsa promove, está no DNA da história das Bolsas, né? Agora no DNA da história da B3, promover os cursos, então um curso de operador, então esse que o Edinho falou era um curso da Bolsa de Mercadorias e Futuros, que era de três meses, a gente ficava lá, ia para o pregão, né, Edinho? Tinha que levar, simulava que você estava operando dentro do pregão da BMF, comprando futuros, negociando contrato de DI, contrato de índice Bovespa, e a Bovespa também tinha um curso de operador, então você simulava, tinha lá 100 alunos e a galera, a gente ficava ali negociando, simulando negociação, o diretor de pregão, tanto o Branco da BMF, o Tião da Bovespa, ficava lá puxando a nossa orelha, opera direito, moleque, está fazendo tudo errado, você não sabe comprar e vender, comprar é assim, vender é assim, entra aí nas rodas, e esses cursos, a gente aprendia muito sobre o mercado financeiro, sobre a negociação, sobre o sobe e desce das ações, o porquê que isso acontecia, e a gente via isso de dentro do sistema, de como que essa engrenagem de infraestrutura do mercado de capitais brasileiro funciona. Isso eu acho legal, pai, desculpa, eu tinha interromper, eu acho legal esse negócio que você estava falando, porque quando a gente olha de fora, sem conhecer o detalhe, a gente não entende direito o que está acontecendo, pode vir alguém te explicar e tudo, e você, ah, entendi, aí quando você vai tentar fazer, você não consegue, então quer dizer, fazer o curso, realmente aprender, ler o livro, fazer essa parte que a gente está chamando de educação, faz toda a diferença, o detalhe é o que faz a diferença, no mercado financeiro principalmente. E aí esses cursos, tinha curso também, né, Rodolfo, da parte de pós-negociação, então muitas pessoas, ah, vou comprar uma ação, acha que é muito simples, entra lá hoje em dia, vai ali na Genial, dá um clique ali para um comprou, só que não sabe que tem inúmeros processos e sistemas para fazer a guarda das ações, que é chamada custódia, gerenciamento de risco de todas as transações que são negociadas na Bolsa, tem uma ciência por trás de gestão de risco, parte de liquidação, como é que a ação sai da conta de quem vendeu, cai na minha conta, e como é que meu dinheiro sai da minha conta e vai para a conta do vendedor? Então tem curso sobre custódia, curso de liquidação, curso sobre gestão de risco, então, e como o Rodolfo falou, é muito importante isso, a educação, o curso, a informação, no fundo ele é a ponte entre os seus sonhos e a realização, então, esses cursos é muito bacana, tem que aproveitar tudo, esse programa, fui falar nisso, parabéns pela iniciativa da Genial com a Estácio, faz muita diferença na carreira e muito mais do que isso, na vida pessoal, aprender e se educar sobre mercado financeiro e todos os temas que fazem essa infraestrutura. Eu acho que o conceito também, né, Felipe, é que você tem, por exemplo, para quem vai trabalhar no banco, você acaba começando em alguma área e aí, ou uma corretora, um banco, e aí, de certa forma, você aprende fazendo, né, obviamente, tem muita literatura e as pessoas que se dão melhor, eu acho que são aquelas mais curiosas, né, que acabam estudando e tentando se aperfeiçoar no que fazem, mas se você tem que conhecer o detalhe, então, isso que você colocou que eu achei interessante, é isso mesmo, a pessoa vai lá e compra a ação, e aí, pô, beleza, eu comprei tudo, pô, vou ver aqui se eu vou ganhar ou vou perder, né, nesse negócio, se ela entender realmente todo o fluxo, como é que gera essa ordem, entendeu? Você vai pegando, ou mesmo no pregão, como é que funciona, até para você colocar a ordem, quais são as regras que você tem, a pessoa vai melhorar, né? Exatamente, a pessoa vai melhorar, entendeu? Ela vai se dar bem, senão ela acaba, pô, talvez não comprando no melhor preço, ou não vendendo no melhor preço, simplesmente porque aquilo não estava, né, muito no sangue dela, porque ela não estudou suficiente para fazer isso daí, então, mesmo na operação mais simples, né, que é simplesmente lá, pô, eu vim com uma ação boa aqui, me disseram que é boa, vou lá e compro, ela tem uma lógica, né, de compra, de negociação, que ela realmente, a pessoa precisa entender, quem quer ser profissional nisso, não adianta achar que vai, ah, eu sou bom porque eu tenho sentimento de mercado, entendeu? O cara entendeu a lógica... Não tem atalhos, né, Rodolfo? É, exatamente. Se entender a lógica do negócio, vai melhorar muito. Agora, pai, você chegou a operar mesmo? Oi, Denise, desculpa. Você chegou a operar no floor mesmo? Ou só fez a aula? Eu trabalho na Bolsa da Infraestrutura, né, então eu fiz os cursos para entender o que eles gritavam lá naquela roda, né, nas rodas de negociação, e como o Rodolfo falou, qual que é a regra? Por que que eles fazem assim para comprar, faziam assim para vender? Como é que era a regra dos leilões, né? Por que que um papel para para ter um leilão? Porque aí o momento, talvez, a volatilidade foi muito alta e tem que ter uma parada para os mercados se organizarem, para os operadores se organizarem. Circuit Breaker, por que que... Não, nem vamos falar mais de Circuit Breaker, né? Porque esse ano... Chega, você não tem muito. Chega. Nem sei por que eu lembrei disso. Vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Então tem que entender todas essas infraestruturas, faz muita diferença. E participar desses cursos, e hoje com tudo digital, você faz... Olha aqui, ó, na palma da mão, né? Fala aí do dividendo, você ia falar que eu te interrompi. Ah, então, a gente estava falando da infraestrutura de entendimento, né? O pai do Rodolfo já sacava comprar Bradesco porque paga dividendos. Mas o que é um dividendo? Esse valor que a empresa está pagando, que o Banco Bradesco estava pagando para o pai do Rodolfo, será que valia a pena? Era o melhor investimento? Era a melhor alternativa? Como é que a pessoa sabe isso? É se educando, sabendo taxa de juros, matemática financeira, entendendo, para conseguir comparar quanto que o Bradesco paga de dividendos, quanto que o Itaú paga vis-à-vis o preço, é só se educando, lendo e conhecendo o mercado financeiro para ter melhores retornos. Edinho, mas quando você começou a fazer os cursos, você já começou a fazer direto mais esses profissionais? Você fez também alguns como investidor? O que que tinha, ou tinha na época, bem, né? Tem tanto tempo atrás que você é um rapaz jovem, mas o que que tinha no mercado, coisas de educação financeira e que hoje a gente tem essa oportunidade de ter mais coisas assim disponíveis? Queria que você comparasse um pouquinho a oferta de coisas mais para o usuário, não tão para o profissional. Denise, eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? A gente, desde sempre, vai ser atraído, né? por alguma coisa que te chame atenção, te dê algum retorno, te faça alguma coisa. E não é diferente hoje em dia. Quando a gente começou a construir essa parte educacional e que se cruza muito com o nosso dia a dia aqui, ela, e a gente recebe, né? Um feedback do cliente em atendimento, demanda e coisas assim do tipo, era de tal uma coisa que a gente conseguisse se comunicar com quem ainda não entendesse, não convivesse esse dia a dia, assim, como a gente, colegas que já estão sendo formados. Então, a... Então, sempre vai ser atraído por aquele chamariz, o day trade, ganho fácil, opere de qualquer lugar, coisas assim do tipo, e a gente sabe que não é assim, como falou, a gente precisa estudar, precisa se dedicar, o tempo é uma coisa que a gente não vai conseguir acelerar muito, entendeu? Então, assim, precisa gastar um pouco de tempo, de ganhar um pouco de experiência de traquejo no mercado e, assim, não tem problema aquela coisa de você ganhar pouco no início porque você também perde pouco no início, tudo é uma questão de uma curva que você vai tendo que aprender se olhando mesmo, assim, todo dia ali no espelho, entendeu? Assim, de, olha, o que eu estou fazendo está certo ou não, o mercado no final das contas vai estar sempre certo, ele vai ser soberano sobre isso, mas como o Felipe falou, toda a engenharia que vem por trás, a forma como a bolsa se comporta, como se forma o preço, como era uma roda, o que acontece depois do trading, como é que aquilo chega na sua custódia, como é que liquida financeiramente, como é que as operações batem, porque se eu estou ganhando, alguém tem que, teoricamente, vai estar perdendo no final das contas, tudo tem que netar, tudo tem que se cruzar, tem uma contraparte envolvida, então, assim, não foi diferente quando a gente pensou aqui na educação, formação, entendimento, foi exatamente estar junto com a Estácio, com uma instituição que já fazia isso academicamente, uma trilha, uma organização, e ter essa isonomia de instituições, de nomes, como a B3 veio para, para, de fato, estar dentro do projeto, muito mais do que só apoiar, mas chancelar, construir, debater temas aqui de como iam estar sendo oferecidos para o mercado, porque tem que chegar de uma maneira muito bem organizada, que traduz, de fato, como o mercado é, como são as diretrizes para serem tomadas e que cada investidor faça, porque não tem nada, não tem coisa fácil, tudo, não tem, antigamente era mais fácil, hoje é mais difícil, não é assim que funciona, ganharam-se muitas facilidades, mas se aprimoraram muitas técnicas, então, a gente hoje vai desde o, de explicar, do que é uma coisa aí que está espalhado, o que é um mini contrato na essência para o investidor, depois o investidor vai entender também o que é uma ação de fato, de verdade, como é que, o que é ser sócio de uma empresa, você está comprando uma ação, você vai ser sócio, você vai começar a estudar aquela empresa, você vai começar a buscar informações a todo momento ali que possam estar relacionadas à saúde financeira daquela empresa, como é que a gestão daquela empresa enxerga os acionistas, acho que todos os reguladores, Bolsa, CVM, valorizaram demais a parte societária e a proteção ao minoritário aqui, que, assim, não tem aquelas aquelas coisas que a gente ouvia falar da década de 70, não existem barreiras financeiras que façam que qualquer investidor, qualquer pessoa hoje possa ser um investidor de Bolsa ou de qualquer produto praticamente financeiro com as plataformas como já foi colocado aqui dentro, então, a gente vai desde os aprimoramentos de técnicas no oferecimento dessa base educacional, tanto de análise técnica, de leitura de fluxo, técnicas de long and short, mas vai em quesitos básicos também, como é um mini contrato, uma matemática financeira, o conceito do que é uma ação, do que é ser um acionista, então, a gente buscou temas nesse primeiro lançamento e já vai para uma segunda onda aqui buscando temas para 2021, que a gente quer dobrar essa capacidade e aí, como falei, foi tudo um aprendizado para a gente, que a gente quer chegar até caminhos mais longos para exatamente ser um participante protagonista da educação financeira no país, entendeu? Então, acho que, o Estácio, o Genial, o B3, eu acho que, de fato, é isso que a gente está aqui tentando comunicar, de fato, com quem quer começar o relacionamento ou quer aprimorar o conhecimento do relacionamento para a gente poder falar com eles aqui sobre esses tempos. Você sabe, Denise, que eu acho que a diferença que aconteceu foi o seguinte, primeiro, a Bolsa sempre foi vista aqui no Brasil como quase como uma espécie de um cassino, as pessoas achavam que era um jogo esse negócio, você ia lá, comprava, e aí vinha o tubarão, a pessoa física sempre perdia, aí vinha o cara que já estava no século XVIII, Rodolfo, isso acontecia no século XVIII. Mas vamos dizer assim, mas esse era o conceito que a gente tinha, e por isso, assim que a gente tinha, sei lá, 500 mil pessoas com conta na custódia da B3, 500, 600 mil. Nessa época era 30 mil, Rodolfo. É, pior ainda, mas vamos dizer assim, se eu for falar da turma lá do Começou, que operava opção, tinha lá Vale, Galinha, que era sério, que operava e tudo, aí tinha, sei lá, 10 mil, 20 mil, e dois ganhavam e o resto perdia, mas eu estou falando, esse negócio da Bolsa, ele sempre foi muito associado, ou até então, era muito associado a um jogo, e não deixava de ser, porque tinha gente que tinha informação, era muito difícil você ter informação na época, porque você não tinha nada online, então tinha um cara que tinha informação e tinha o poder financeiro, o mercado era relativamente concentrado nos brasileiros, aqui não tinha nenhum investidor estrangeiro, então você tinha algumas figuras bem conhecidas e tudo, e tem romance sobre essas pessoas, que eram caras que davam o que a gente chama aqui de corner, que o cara induzia a pessoa para uma determinada posição e depois vinha entrando com muito dinheiro em uma outra posição e o cara tinha que parar e se estopar e jogava o preço lá em cima, e perdia-se muito dinheiro nisso daí, perdia-se e ganhava-se, mas era um grande jogo, depois o negócio foi, e o juro aqui no Brasil sempre foi tão alto também, inflação alta, juro alto, que era muito difícil realmente a pessoa ter interesse, eu vou entrar num negócio que me disseram que é um jogo, que tem muita gente muito esperta, eu sou bobo na história, você sabe que naquela mesa de pôquer, quando você não sabe quem é o pato, você já sabe que você é o pato, então você vai entrar num negócio desse, ninguém tinha muito interesse, aí os juros vieram para baixo, a Bolsa, inclusive, tinha tido várias iniciativas para trazer mais gente para isso daí, sempre fez um trabalho educacional muito bom, muito forte, tentou e meio que pregava, parecia aquele pregador no deserto, vem para a Bolsa, vem para a Bolsa, foi para a praia, a Bolsa, a Bolsa trouxe o Pelé para ser o garoto propaganda e tudo, e nada disso resolvia, vamos dizer assim, óbvio que isso daí foi construindo alguma marca, as pessoas foram, se Pelé está lá, se na praia, viu o negócio, não é tão complicado assim, mas aí você teve a questão dos juros, os juros quando vieram para baixo, fizeram com que realmente a gente tivesse aí um mercado de capitais mais desenvolvido, as pessoas começaram a procurar mais essa questão do, pô, eu preciso, meu dinheiro agora não rende nada, eu preciso realmente entender um pouco mais como funciona o mercado financeiro, a gente está falando mais de Bolsa aqui, até aproveitando bastante o Felipe, mas é isso, uma construção de uma carteira diversificada, onde tem Bolsa, renda fixa, reserva de emergência, um monte de coisa que faz sentido quando você olha para a teoria de finanças, e aí eu acho que também ajudou bastante, foi essa questão de hoje você ter tudo disponível online, antigamente é isso aí, eu ia lá no centro do Rio fazer o curso, o Edinho ia no centro de São Paulo, mas tinha gente que não batia o horário, como é que o cara fazia para estudar isso daí, então a disponibilização de informação online e de maneira organizada por gente séria, acabou que trouxe, vamos dizer assim, essa capacidade para as pessoas entenderem, ou podem entender agora como é que realmente funciona, e vamos ver que não tem nada de jogo nesse negócio, tem toda uma lógica financeira onde você tem empresas por trás, onde você tem juros, como é que isso conversa, por exemplo, como o Paiva falou com a questão do dividendo, como é que ele conversa com o fundo imobiliário, como é que ele conversa num desconto do fluxo futuro de caixa dessa empresa para formar o preço dela hoje justo, então é, coisas assim, até aqui a gente vai entrar nos cursos também e falar em avaliação de empresa e tudo, mas tudo isso tem uma ligação, não é um negócio difícil assim, você tem que entender o básico, provavelmente é que nem matemática, você vai aprendendo as regras básicas e aí você vai aperfeiçoando e vai entendendo melhor, e eu acho que é isso que a gente se propõe a fazer, primeiro passar sem cursos básicos e depois tem cursos mais avançados, até porque o mercado, a gente fala sempre isso, não avalia a empresa e tudo, mas o mercado também tem possibilidade, para quem quer ser um profissional de mercado, você tem pessoas bem sucedidas que conseguem operar, vamos dizer assim, baseados em técnicas de usando gráficos, basear em técnicas usando a parte de fluxos e tudo, mas o cara é disciplinado, ele entendeu como é que funciona o jogo, entendeu, ele se educou para isso daí, ele entende como é que as outras variáveis também funcionam, então ele consegue extrair dinheiro do mercado também como um profissional, todos os bancos têm mesas de operações, e operações o banco toma risco, as corretoras não, mas os bancos tomam risco, os fundos tomam risco nos mercados o tempo todo e ganham do mercado, então por que não a pessoa normal conseguir isso também, mas vai ver se a pessoa está realmente dedicada a fazer isso, quer ser um profissional, tem que estudar muito e se dedicar, isso é o profissional, o cara quer ser o investidor é uma outra figura, diversificar, ter boas empresas no portfólio, entender os bons momentos, entender os ciclos econômicos, o que afetam, então uma série de coisas que são importantes na hora de tomar, e essas informações elas estão todas online, aí eu queria fazer um ponto que o Edinho colocou, que para mim é o mais importante, é o que aqui na Genial a gente mais prega, é óbvio, se nós fôssemos os exagerados aqui do mercado e venha operar com a Genial que você vai de um para cem milhões e é moleza, qualquer um consegue e essa coisa toda, eu te garanto que a gente ia ter aqui um público frenético atrás da gente, comprando e a gente usar vamos dizer assim, piadinhas ou frases de efeito para trazer o pessoal, a gente não acredita nisso, eu acho que não é a forma de você realmente aprender o mercado, porque continua sendo um jogo, vai lá e compra e vai na fé e eu acho que é isso e eu acho, eu acho, eu acho, ou numa boa, isso faz mal ao mercado, mas de outra forma atrai também porque consegue ser mais chamativo e eu acho que as pessoas de vez em quando vêm para esse negócio mais chamativo vai ganhar dinheiro no day trading, pô, é moleza, vai ganhar dinheiro naquela ação porque aquela ação bota uma musiquinha e a ação vai subir e tudo, não sei o que, isso não funciona, entendeu? Funciona assim e perceba bem quem está te passando esse tipo de informação porque eu acho que esse tipo de informação é nocivo ao mercado. Agora, tem mais apelo, principalmente no jovem que é muito imediatista e tudo, o que a gente está se propondo a fazer aqui é trazer realmente a informação da vida como ela é, tá certo? Como funcionam os mercados, para onde você deve ir, se você tiver esse conhecimento, você vai operar melhor, você vai ser um melhor investidor, você vai ser um trader melhor, você vai conseguir se destacar no mercado porque quando você tem mais conhecimento, tem a técnica, treina mais, você se destaca em relação à média porque a média sempre tem muita gente que é o curioso, que vai lá e opera ou vai influenciado pelo amigo, não sabe nem o que está fazendo, depois também não sabe por que perdeu ou também não sabe por que ganhou. Então, eu acho que é esse que é o conceito. É isso que vai fazer a Bolsa agora com 3 milhões ou quase 4 milhões de custódia, a gente tem que nem nos Estados Unidos, onde metade da população tem custódia em ações ou tem investimentos em ações. A gente vai chegar lá, entendeu? E aí, mais empresas brasileiras a gente vai conseguir financiar e mais empresas você vai ter, mais ativos, mais estratégias e tudo, você vai conseguir crescer. mas para isso é importante que a gente tenha um mercado bem forte e com bastante gente que possa passar esse tipo de conhecimento para frente para as pessoas tirarem esse rótulo de um mercado de jogo, como a gente tinha no passado. O Paiva, qual que é a importância de iniciativas como essa para a B3 como instituição? A educação, não só da B3, como o Rodolfo falou, a gente está falando aqui, o Edinho, a história da educação é transformadora para o país, a educação financeira. A gente tinha muitos brasileiros por anos que nem pensavam em educação financeira. Por quê? Porque ele deixava o dinheiro dele que ele conseguia poupar na chamada poupança e tinha 15%, 20% ao ano garantido. Então, para que as pessoas iam se preocupar com investir ou procurar ter retornos maiores? E essa mudança de chave que o Rodolfo falou do cenário macroeconômico, da taxa de juros caindo para esses patamares de 2%, também tem sido transformacional junto com essas iniciativas de educação e de informação. Por quê? Porque aí tira a pessoa da zona de conforto, a gente está numa semana que a gente está falando do Congresso do Mercado de Capitais onde o Richard Taylor que é um papa no assunto chamado Nudge, que são chamados empurrões, que tiram a pessoa daquela zona de conforto e ela vai buscar curiosidade, por necessidade, algumas, por exemplo, no mundo financeiro agora retornos maiores. Então, aquele 15% não existe mais. Bom, agora eu preciso ter retornos maiores. Como é que eu vou ter só 2% com uma inflação que ao ano vai comer todo o meu rendimento? Então, eu tenho que começar a entender quais as alternativas que essa pessoa pode colocar aos seus investimentos e aí começam os degraus da educação. Primeiro, o que eu estou conseguindo consumir, entre gastar, consumir e poupar, eu consigo investir? Então, para isso, tem vários cursos no nosso site do Hub Educacional, aí também na Genial, de como é que você consegue fazer uma planilha para conseguir poupar. Depois que conseguiu poupar, eu tenho que entender um pouquinho mais quais são os instrumentos financeiros à minha disposição. O Rodolfo colocou não só ações, fundos imobiliários, agora tem sido, tem mais de um milhão de pessoas aplicando em fundos imobiliários, ETFs, fundos de investimentos, CRIs e CRAs, também vem todas aquelas sopas de letrinhas, né, Denise? CRI, CRA, CDB, LCI, LCA, quais são as características de cada um desses ativos? Como é que a pessoa vai entender quais são os rendimentos que são pagos naquele instrumento? Só com a educação financeira e aí entra o papel da B3 para dar essa sustentação, oferecer essas informações para que essa transformação que a gente está vivendo, que na minha opinião é só o começo, venha para ficar. Como o Rodolfo falou, os americanos têm mais de 50 pessoas que investem em renda variável, em ações, em papéis das companhias, em empresas americanas e isso impulsiona a economia. Até isso é importante o curso. O Rodolfo aí é crack nos IPOs. Tem muitas fotos lá no toque da campainha lá da B3 que está o Rodolfo lá que ele levou as empresas fazendo valuation, os estudos. Por que o papel de um IPO sai naquele preço de R$16, R$17, R$18? Quem é o mágico que foi lá e falou que aquele preço vale? Não, é essa estrutura de pessoas que conhecem a companhia, que leva mercado, que leva oferta para os investidores, os investidores que compram, informam o preço, esse dinheiro vai para a companhia, a companhia investe mais, investe mais, gera produção, gera emprego e o país fica bem melhor. Então, está no DNA da B3, essa história que o Rodolfo falou, Bovespa vai, democratização de mercado com Raimundo Magliano, começou lá no início de 2000, pregando no deserto, então, levando informações para o brasileiro para a gente levar essa questão da educação financeira. Então, está no DNA da B3, é transformador e a gente impulsiona o país para um crescimento e para uma economia forte. Essa questão que você colocou, Paiva, de que o mercado de capitais fortes faz com que a economia do país seja forte, eu acredito muito. Se você pegar todos os ciclos econômicos, até nos Estados Unidos, você vê, quando tem expansão de mercado, você tem recuperação da economia ou crescimento da economia. Então, uma coisa está ligada à outra. Quando lá nos Estados Unidos em 2000, antes até 99, você teve aquelas empresas novas que eram da internet, conseguiram, de certa forma, abrir o capital e tudo, todo mundo chamou de bolha e aí quando teve lá o estouro da bolha que você tinha. Mas nessa onda de bolha, a gente criou a Amazon, que já foi, que era antecedor, antecessora a Microsoft e tudo, tudo isso era considerado bolha. Todo mundo acha que a Amazon é de agora, né, Rodolfo? É a Amazon é de agora e a Amazon ficava ali e não tinha receita e tudo, ninguém entendia porque aquele negócio podia valer. Não, vendia livro, exatamente, era um outro conceito e aí, eu me lembro, teve uma época que aqui no Brasil, tudo que tinha alguma coisa de internet ou tecnologia, então subia porque era bom, então os bancos tinham caixa eletrônico, então os bancos valiam a pena porque ia ter o IPO das caixas eletrônicas. Então, esse negócio, assim, e a gente viu esse ano também, né, Paiva, foi muito bom em termos de, apesar dessa pandemia, esse horror que a gente está vivendo aqui no Brasil, a gente viu aí a quantidade de novas empresas que foram para o mercado. Um recorde, um recorde. algumas talvez não tenham conseguido, talvez porque a oferta não tenha sido muito apelativa ou porque talvez o mercado estivesse cansado e tudo, mas, pô, elas vão voltar, elas vão crescer e essas que pegaram o dinheiro, elas vão usar esse dinheiro para crescer, para fazer mais coisa, para se desenvolver, entendeu? Para criar valor. A empresa faz uma, pega o dinheiro, faz uma fábrica, faz um novo negócio, dar emprego para as pessoas. Uma nova faculdade, universidade, como está. Pois é, exatamente. Faz uma nova faculdade como está, se a gente acaba crescendo bastante. Então, essa parte, esse educacional que investir em empresas é mais ou menos, e eu diria até que é bem parecido mesmo, como que você, por exemplo, eu tenho dinheiro aqui, eu quero montar um negócio para mim. Muitas pessoas, eu acho que eu vi uma pesquisa que 90 e poucos por cento da população quer montar um negócio. Porque o cara quer ter liberdade, quer ter autonomia de como vai fazer, quer, de certa forma, desenvolver, quer empreender. Participar da história daquela empresa. É, exatamente. Então, quer dizer, você pode fazer dessa forma se você tiver realmente vontade e também habilidade para administrar um negócio, ou você pode comprar uma empresa e ser sócio dessa empresa, igualzinho você é sócio. Só que um você é sócio, sei lá, pode ser sócio majoritário ou ter um outro sócio, o outro você vai ser um sócio com vários outros que vão te ajudar também a que essa ação melhore. Então, essa lógica toda, Denise, a gente volta aqui para o caso da educação financeira, quer dizer, por que o mercado a gente prega a educação financeira? Porque se a pessoa entender o que acontece, tudo o que move, vamos dizer assim, por trás daqueles, os operadores, agora não mais no VivaVoz, mas ali no Deseletrônico, como esse negócio funciona, eles vão ver o papel de cada um e como isso é importante para o desenvolvimento do país. E aí, quando entendem essa lógica, eles vão falar, beleza, eu quero participar desse negócio, porque eu estou vendo que isso aqui é bom para o desenvolvimento do país, tem um bom retorno, está certo? Eu me sinto confortável com o risco desse negócio, eu tenho tempo para esperar, eu gosto mais desses setores, eu li, estudei e vi que esse setor pode parecer mais importante. Então, esse pessoal começa a participar e a gente vai ter um mercado muito maior se a gente conseguir chegar em números assim. A gente está falando de 3 milhões em cima de 200 milhões de pessoas. O Brasil é diferente, mais pobre, tudo bem, vamos ter 10 milhões? Olha a diferença que isso vai fazer em termos de volume, em termos de demanda que você vai ter no Brasil para mercados, essas sopas de letrinhas que o Paiva está falando. As pessoas vão entender e vão se sentir confortáveis, a gente vai crescer muito e vai dar oportunidade para as empresas se financiarem, crescerem também e isso é uma roda super positiva. E tem que começar, Rodolfo, acho que a grande questão também é começar. eu vi um depoimento uma vez de um amigo e ele falou poxa, eu não entendia nada de mercado financeiro, só que eu gostava muito da empresa Y. Então, eu comecei a acompanhar, eu gostava da história daquela companhia, eu sabia o que ela estava fazendo e comecei a investir um pouco do meu recurso ali naquela companhia. E aí, naturalmente, ele vai começando a buscar a informação da companhia, ler balanço, era o médico, começou a ler balanço para começar a entender como é que funcionava o financeiro daquela companhia que eu gostava tanto. depois entender como é que o dividendo vem, como é que o preço se formava, começou a ser atuante nas assembleias da companhia para participar da execução e daquilo que estava acontecendo na empresa. Então, quando você é acionista, quando o Rodolfo falou, você realmente pode participar, inclusive, atuar na gestão, lá nos Estados Unidos, isso o Brasil vai chegar, Rodolfo, eu acredito um dia, mas lá nos Estados Unidos as pessoas são muito atuantes, elas vão lá, questionam o gestor, questionam o que está acontecendo, por que fizeram isso, por que não fizeram ação, porque ele é um acionista, ele participa daquela companhia, e isso começa a fazer parte do dia a dia das pessoas e nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza disso daí, Paiva, a gente vai ter um outro mercado aí pela frente, as pessoas vão aprender, e eu acho que, principalmente, não ter o preconceito, eu acho que as pessoas, de novo, tem que, quando você realmente não entende, você repele, de certa forma, por que? porque você, pô, eu não entendo esse negócio direito, então eu não quero me envolver com isso daqui, é o que a gente estava brincando, essa pandemia, de certa forma, todo mundo aprendeu um pouco mais de tecnologia em casa, como é que as coisas funcionam, necessidade faz ocasião. Pois é, então hoje em dia, se você parar e ver o seguinte, entendeu, entender um pouco mais, ler um pouco mais, e hoje você tem essa, isso que o Edinho estava falando, a gente tem a bibliografia de mercado, tanto você tem os livros teóricos e tudo, que explicam bastante, como você tem hoje esses cursos, que são cursos de duas horas, de vez em quando é oito horas, a gente estava falando aqui de criar uma matéria letiva também para colocar dentro das faculdades, eu acho que esse daí, a gente está conversando com uma outra instituição para criar uma matéria letiva já para o pessoal ali do, de 12 anos para cima, do ensino médio, entendeu, porque também a pessoa vai aprendendo ali de pouco, isso que você falou que eu acho que é legal, é isso aí, vai lá e faz o seguinte, vai dar uma, dá uma, dá uma tentada, vai lá e começa, vamos assim, lê um pouco, a gente estuda, sempre tem uma pessoa que pode te assessorar nisso daí também, aquele tio, prima, ou a gente na corretora, ou então os vários, vamos dizer, vídeos que a gente faz todo dia, tentando ensinar para as pessoas, vai lá e tenta, e aí você vai aprendendo a lógica disso daí, quando você vai tentar e não conhece, vai devagar, vai começando ali, bota um pouquinho só para você ir tentando, e usa isso daí como certa educação, para você, não arrisca muito, porque se você perder, você acaba, isso não é para mim, o que não é verdade, porque você não está arriscando, você está investindo, você está pensando no longo prazo e tudo, e a maioria dos investimentos responsáveis, bem indicados, eles vão dar certo, e algumas empresas talvez não deem muito certo, mas aquelas que também não deram muito certo, você vai entender a lógica, então quer dizer, de novo, você vai se educando, você vai melhorando, e aí você vai poder fazer, e a gente está falando muito de empresas, mas voltando para essa parte do Edinho, de mini contratos, quer dizer, as pessoas estão olhando, ah, o mini contrato oscila, pô, eu posso botar muito pouco dinheiro, e tirar muito dinheiro, com isso daqui, é verdade, mas, pô, você consegue fazer isso daí, mas se prepara, entendeu, entende melhor a lógica, lê sobre isso daí, entende o detalhe de como funciona, de quem são os jogadores, quem é que está na roda junto com você, então você tem hoje, por exemplo, essas plataformas lá de fora, que operam muito aqui no Brasil, que dão um volume enorme, que são esses operadores de alta frequência, para quem não sabe, o operador de alta frequência, é que ele é um robô, que o cara põe ordens e, pô, dada a velocidade que você consegue, pô, checar aquela tua ordem na frente do outro, você acaba se beneficiando e opera, e aqui também, no Brasil tem uma máxima, ah, não, se o cara gerar muito, o cara acaba perdendo, só paga, não é verdade, um dos grandes ganhadores do mercado, são esses robôs de alta frequência, eles são ganhadores de mercado, eles operam um volume absurdo todo dia, tá certo, os que operam aqui conosco, eles são os ganhadores de mercado, então, ah, não, quem gira muito, sempre perde, não é verdade, então, tentar entender isso daí, não ter o preconceito e aquilo que não sabe, gente, vai lá e compra o curso ou faz o curso, se educa, entendeu, pô, pergunta um pouco mais, fala com os assessores nas corretoras e tudo, vai na B3, o Felipe falou, tem um hub maravilhoso lá de livros e talvez não se pegue, ah, eu quero só operar um mini contrato, mas entende também a lógica dos outros mercados, como é que funciona, vai te ajudar, entendeu, acho que você vai ser um operador melhor, você vai ter mais chance de ganhar dinheiro. Agora, Edinho, e para quem quer, porque tem muita gente que nem começa a aprender porque tem preconceito, igual os meninos estavam falando aqui, porque acha que é muito difícil, então, para uma pessoa que está nos assistindo aqui que apenas quer ter uma vida financeira saudável, uma vida financeira equilibrada, que nem, não tem tempo, talvez nem interesse, não sei, de aprofundar na coisa muito lá detalhada, do day trade, daquela coisa assim, muito detalhada, mas quer só se organizar, tem espaço, tem curso para essa pessoa também? Tem sim, Denise, eu acho que essa pessoa, ela vai, no final das contas, ela vai criar o hábito, principalmente, de ter uma assessoria ou de investir em algum lugar assim que tenham gestores terceirizados que ela pode não ter o tempo e tudo mais, mas quando ela receber uma carta do gestor ou que um assessor entrar em contato com ela, ela precisa ter uma noção, do que aquilo, como o Felipe falou, ele fez o curso de operador de pregão e não foi operador de pregão, porque ele trabalha na parte da infraestrutura lá, mas ele precisava entender o que acontecia. Então, tem, o nosso curso, ele foi, tem uma metodologia muito própria, assim, acadêmica de como ensinar, mas ele tem tanto nível básico, intermediário e avançado para, obviamente, para atender todo esse público que busca desde o conhecimento básico até esse mais sofisticado. Então, é super tranquilo, assim, tanto para ações, tanto para essa parte de produto da sopa de letrinhas, aí, como já foi comentado, que é mais a renda fixa. Então, tem, tem de fato, assim, bastante coisa, bastante conteúdo lá que pode, pode, vai ser aproveitado aí para qualquer conhecedor. E aí, olhando para aquele meu comentário, quer dizer, a matemática, imagina você vai aprender matemática agora, e aí vão colocar, não, alfa mais beta, x, não sei o que, como é que, a pessoa vai olhar e falar, isso não é para mim, está certo? Porque eu não entendi nada do que, pô, isso daí estão colocando ali no quadro, né? E aí, o que que acontece? Nada mais do que é uma derivada de tudo que você aprendeu lá, as funções básicas, né? De adição, multiplicação, divisão, que, na verdade, vão seguindo essa lógica e a matemática está por trás de tudo, né? Tudo que a gente fala de computacional hoje em dia, nada mais é do que matemática pura aplicada, né? E matemática, para muita gente, realmente, pô, é um negócio difícil. Agora, imagina como é que você vai aprender como fazer uma equação um pouco mais, mais difícil, né? Um pouco mais longa, usando algumas, algumas letras que você não conhece bem, se você não conhece o básico. Então, independente do que você vai operar, se você quer ser um operador profissional, se você quer ser um investidor, vai no básico. E esse básico, a gente tem esse tipo de curso, entendeu? Que é isso aí, como funciona o mercado financeiro. Se você aprender como funciona o mercado financeiro, já é um bom caminho para você começar a trilhar sua carreira de carreira ou seu de investidor profissional ou de investidor de sucesso, entendeu? Nos mercados. Porque você entende toda uma lógica, então aprende aquilo dali, se aquilo te interessa, se você quer se aprofundar, vai entendendo. Eu tenho um estilo, eu quero aprender mais sobre o fundamentalismo, isso aí, de certa forma, me dá mais confiança, eu realmente acredito no longo prazo, nos fluxos, na boa gestão e tudo. Então, tem caminho para você aprender mais sobre isso, a diversificação, por que é importante e tudo. Aí você vai falar, a gente está aqui, até foi instruído no começo para falar bem simples, aí você vai falar de volatilidade, aí quando vai explicar volatilidade, o que é isso? Não parece ser um negócio bacana. Aprende como é que funciona, você não vai ter, pelo menos você vai falar, beleza, eu entendi, eu posso querer mais ou menos disso, mas eu sei o que isso daí significa e como é que isso daí é calculado e como é que funciona. Então, eu tenho, vamos dizer assim, mais segurança naquilo que eu vou fazer, eu consigo ter uma conversa melhor, inclusive se eu usar um assessor ou se eu pegar e ler alguma coisa ou se eu for impactado pelos influencers que estão, de certa forma, criando, também são super importantes no mercado para a gente ter isso, porque eles atraem atenção e tudo, mas de um cara você vai gostar porque acha que esse cara fala a linguagem que você realmente acredita e de outro você vai achar, pô, esse cara daqui é muito engraçado de ver, é divertido e tudo, mas não parece fazer muito sentido no que eu quero fazer ou no meu estilo. E estilo é bem diferente, tem vários, como eu falei, atores no mercado, cada um tem um estilo e eles não existiriam se não houvessem caras de sucesso fazendo o que eles fazem. Então, acho que se você aprender, você vai ter o seu jeito e você vai poder ir aprendendo e eu acho que a gente aqui, eu acho que isso serve para mim, acredito que o Felipe, os Felipes aí, de certa forma, vão, de certa forma, concordar com isso, a gente está sempre estudando, a gente está sempre tentando melhorar, sempre aparece novidade, a novidade, às vezes, quando vem daqui, a novidade, às vezes, quando vem de fora, se você, de novo, tem que aprender como é que funciona esse negócio, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, o mercado, ele é dinâmico, ele muda todo, se você, ah, eu sou daquele tempo, ah, não posso, não quero investir no exterior, porque eu sou brasileiro, eu quero, isso não existe, entendeu? Uma carteira diversificada com ativos no exterior, ele faz sentido de qualquer maneira. aí a B3 agora criou os BDRs, que inclusive facilita a vida das pessoas que querem investir, que tem uma característica, mas eu quero investir realmente, pô, numa carteira lá fora, porque eu, sei lá, viajo muito, eu quero, acho que tem o custo mais barato, sei lá, porque tem mais liquidez, ou porque, qualquer razão específica, tudo bem, mas não vai cair na conversa do primeiro que aparecer e te oferecer um negócio que você vai achar que você vai estar ganhando, quando você vê que você tem tanto custo num negócio que não faz sentido, então realmente, vai atrás das coisas sérias e para você não só confiar na palavra de alguém, estuda, porque aí quando a pessoa falar, você vai falar, pô, entendi, ele fala a mesma língua que eu, acredito nisso e eu vou, eu vou seguir esse cara, eu vou seguir as recomendações. Maravilha, olha, super obrigada, passou super rápido, mas já batemos um papo aqui, longo e legal aqui, com o Rodolfo Richard, com o Felipe Paiva e com o Luiz Felipe Costa, que na verdade é o Edinho, nosso querido aqui, então era essa, a mensagem para vocês é como a educação financeira pode levar uma pessoa para o sucesso financeiro dela ou sucesso profissional, espero que a conversa tenha sido tão interessante para vocês como foi para mim. Agora, eu queria também contar, a minha primeira experiência com investimentos foi o ursinho, não sei se vocês vão lembrar ou se só tinha em Minas Gerais, era o ursinho do BMG, tinha um ursinho de plástico desse tamanho e tinha um maiorzinho, era de plástico transparente, era o cofrinho, a gente botava as moedinhas, tinha isso no Rio, Rodolfo? Ô, Denise, na verdade, o cofrinho, quando eu realmente saía, a primeira lição que eu tive foi o cofrinho, eu ganhava um cofrinho, seja ele qualquer, qualquer formato, e você pegava aquela moedinha que meu pai chegava lá com as moedinhas e eu ia botando no cofrinho, aí eu adorava abrir aquele negócio cheio de moedinha, mas tinha muita inflação, então a moedinha parada, isso também eu acho que é uma lição, a moedinha parada ela ia perdendo valor, eu tinha mais moedas e talvez menos dinheiro que eu tinha lá atrás, mas eu gostava de guardar, então essa é uma lição importante, e tinha, eu quero guardar o dinheiro debaixo do colchão, essa é uma expressão que hoje em dia as pessoas até usam menos, mas na época era o que se fazia mesmo, guardava dinheiro, guardava dinheiro, moedas e tudo debaixo do colchão, depois foi para a poupança, então você bota o dinheiro na poupança porque é seguro, porque as pessoas nem sabiam como é que funcionava a regra da poupança, mas achavam, então eu me lembro do porquinho, e a gente aqui na geração futuro, que é a empresa que a gente comprou e que deu vida a genial, ele tinha um cofrinho, que era esse sentimento de você ir guardando, o seu dinheirinho e tudo, não sei o que, hoje o cofrinho acho que não atrai ninguém, o cara quer ver um celular mexendo um gráfico para cá e para lá, mas era como se começava lá atrás. até isso está mudando na nossa cultura, a Denise está falando do cofrinho, do porquinho, do ursinho, do benji, nem lembrava disso, Denise, eu sou mineiro também, mas eu não peguei o ursinho não. Não, é um esquilo, é um esquilinho. Esquilo? Pegou não? Era do benji, é isso? BMG. Bom, BMG. Eu sou mais antiga que você. É, não, eu lembro, eu lembro, eu lembro. E aí, as crianças ganhavam caderneta de poupança, nos Estados Unidos, a criança ganhava uma cautela, uma ação do Walt Disney. Então, já crescem, o americano já cresce com essa cultura da companhia, do empreendedorismo, e isso no Brasil está acontecendo agora. Aqui mesmo na Genial, tem a iniciativa do meu filho investidor, essa iniciativa da criança já ganhar uma ação, igual nos Estados Unidos, a ganha ação do Walt Disney aqui já está ganhando uma ação, como o Rodolfo ganhou a ação do Bradesco, olha o que fez na cabeça do Rodolfo essa questão de ter ganhado uma ação do Bradesco e já participar do mercado. É muito legal, transformacional, e essa geração vai fazer isso. Daqui 20 anos, quando tiver uma live, as crianças de hoje vão ficar falando, ah, eu ganhei uma ação da Petro, da Vale, ou mesmo da Amazon, da Disney, porque agora tem o BDR no Brasil. Maravilha. Isso aí, gente, então Rodolfo, Felipe Paiva, Edinho, super obrigada pela presença de vocês aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Prazer falar com vocês. Tchau, tchau. E como dar os primeiros passos para ganhar aquele impulso e tomar as rédeas da sua vida financeira? Ouça agora dicas valiosas que servem para todo tipo de investidor. Com organização e planejamento todo mundo pode investir. É só buscar as informações, estudar um pouquinho e ter foco para falar sobre isso. A gente tem aqui hoje o Felipe Villegas que é estrategista da Genial Investimentos. Tudo bem, Villegas? Olá, Denise. Tudo ótimo. É muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema super relevante e super importante que é educação financeira. Prazer. Prazer todo nosso. Villegas, obrigada por você estar aqui. E eu tenho aqui também a Cristiane Berichelli que é superintendente de educação da B3. Tudo bem, Cris? Olá, Denise. Olá, Felipe. Tudo bom? Boa noite. Então, gente, é o seguinte. Eu vou começar com você, Villegas. Eu queria que você desse umas dicas de como a pessoa pode se organizar financeiramente para começar a investir. Bom, Denise, às vezes a gente pode até achar que é algo simples, algo fácil, mas na hora das vezes a gente colocar em prática as coisas, se tornam um pouquinho mais complexas. A gente sabe, nós brasileiros, acho que principalmente a gente tem sempre aquela inclinação a gastar, ao consumo, a usufruir do que a vida nos proporciona através da compra de produtos, utilização de serviços. E pelo fato, eu acredito de nós sermos muito imediatistas, pouco se pensa no futuro, pouco se pensa em ter uma velhice tranquila e mais do que isso, a independência financeira, você não depender de ninguém, as pessoas costumam empurrar com a barriga e quando chega realmente ali o momento em que você precisa ter essa dependência, você precisa ter essa tranquilidade, pode bater aquele arrependimento de olhar para trás e pensar o seguinte, por que eu não comecei a me planejar antigamente? Enfim, então eu acho que são coisas simples, são coisas do dia a dia que passo a passo, fazendo, digamos, não digo que são regrinhas, mas colocando isso como um hábito de vida, como uma prioridade, acho que isso é o principal ponto, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Se a gente for começar, a regra é simples, a regra é clara, a gente precisa poupar mais do que a gente ganha, ou seja, quando a gente recebe o nosso salário, ele precisa sobrar todos os meses. Então, para a gente conseguir fazer essa, digamos, essa mágica acontecer, eu vejo que é muito importante que a pessoa tenha um controle de tudo aquilo que ela gasta. Então, se ela puder fazer ali um checklist, ou seja, passar sobre quais são os custos fixos que ela tem, qual é o custo de vida que ela tem, e a partir desse ponto, em que ela sabe o que ela ganha, ela sabe o que ela gasta, ela consegue se reorganizar para fazer o dinheiro sobrar e assim se começar, se iniciar todo o processo de investimentos. Então, é algo que começa, com esse controle, ele passa por uma disciplina em não deixar o dinheiro sobrar para investir, não tenha um investimento como se fosse uma conta fixa, algo que você está pagando hoje, comprando hoje, para você ter lá na frente um futuro, uma velhice mais tranquila. Enfim, Denise, acho que esses são os primeiros passos para a gente começar. Parecem ser passos simples, mas às vezes, para as pessoas, acaba sendo algo bastante complexo, e aí que entra a educação financeira. E uma frase, assim, que eu quero começar aqui a falar, é que o tempo é o melhor amigo do investidor. Comece o quanto antes. Maravilhoso o que eu ia falar, Vilegas. Parece fácil, parece simples, mas tem muita gente que não faz isso, que gasta mais do que ganha, que não sabe nem quanto ganha, não sabe nem quanto gasta. Então, assim, tem que dar o primeiro passo. Se ele parece simples, ótimo, então bora fazer. Então, Cris, outra coisa que eu queria perguntar para você, outros hábitos que você acha que serão legais para a pessoa ter nesse caminho de ter disciplina com o dinheiro para poder sobrar um pouquinho e investir. Eu acho que é assim, eu só queria reforçar um ponto aqui do Felipe, que é essa coisa do encarar o bicho de frente, né? É assim, é essencial para você dar esse primeiro passo que você conheça os seus números. E aí, às vezes você pergunta para a pessoa, mas você sabe o quanto você ganha, o quanto você gasta e onde você gasta? E a pessoa não sabe. Então, se não souber nem isso, não dá nem para começar. Então, acho que ter esse primeiro passo, encarar, o bicho de frente, entender que você precisa incorporar e conhecer os seus números é importantíssimo para você conseguir dar esse primeiro passo. E aí, você falou de outros hábitos, Denise, é aprender no processo, sabe? Eu acho que também a gente tem uma crença que é meio limitante de que, como a jornada é longa e não é simples, será que eu preciso estudar muito antes de começar? O convite é, vamos fazer as coisas juntos, entendeu? Comece enquanto você vai aprendendo e vai conhecendo, consumindo conteúdo e isso vai te dando mais confiança para você passar por essa jornada de lidar aí com as suas finanças pessoais, tá? Então, isso eu acho que é uma dica bem bacana, é um hábito que também dá para incorporar, do fazer e aprender ao mesmo tempo. Agora, Felipe, o bom também é você, chegou o salário, já separa uma parte, né? Já põe ali no investimento e faz o resto caber ali, isso pode ser também o caminho, né? Exato, Denise, como eu disse anteriormente, que você tenha o hábito do investimento como se ele fosse um gasto, como se ele fosse uma conta fixa. Algo que me ajuda, me ajuda bastante na hora de eu conseguir ter esse hábito, ter essa disciplina, talvez pode ser algo simples, né? Mas que é fundamental para que eu consiga fazer os meus investimentos. Eu sempre procuro, Denise, colocar todas as minhas contas, todos os meus vencimentos ou no dia que eu recebo o meu salário ou muito próximo, porque eu acho que aí fica mais fácil, porque eu consigo visualizar o meu dinheiro entrando, o salário caindo na minha conta, eu já tenho aqueles compromissos, que são as contas que a gente tem aí de água, luz, telefone, internet, entre outros, e eu pago essas contas e aí eu vejo aquele dinheiro ali, falei, opa, esse é o dinheiro que eu consegui depois da minha reorganização, é o dinheiro que eu tenho ali para agora poder destinar para fazer os meus investimentos. Talvez se esse processo, se esse cronograma ele fica muito espaçado, aumentam as chances de eu me perder ali no meio do caminho. Então, eu vejo que uma dica que eu deixo aqui para as pessoas que talvez facilite é essa. Tente casar, procure ali os vencimentos das suas contas e tente deixá-los o quão mais próximo da data de recebimento do seu salário para que você tenha realmente essa disciplina e consiga aplicar isso talvez de uma maneira mais simples. Eu sei que muitos questionam aqui, muitos falam que o cartão de crédito ele acaba não sendo um aliado ali do investidor, mas eu vejo que ele acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ele realmente, para as pessoas que não sabem utilizá-lo, ele, pelo fato de você não sentir ali que o dinheiro está saindo da sua conta, as pessoas podem se perder. Mas eu acho que para aquelas pessoas mais disciplinadas, eu vejo que ela é uma super ferramenta, porque todos os gastos que você tem no mês, você consegue concentrar numa data de vencimento única, né? Então, esse processo também é facilitado, mas não é algo tão simples de começo. Então, eu acho que essa sugestão fica mais para aquelas pessoas que já iniciaram a sua trajetória ali de educação financeira, de começar a poupar e querem ainda mais otimizar o seu processo. Felipe, você falou duas coisas, eu fico assim, me enxergando também, dessas coisas que vocês estão falando. Por exemplo, o meu IPTU e minha conta de luz vencem lá para o dia 25, eu acho isso tão incômodo, mas eu nunca pensei de mudar a data, de repente é só entrar em contato e mudar, eu acho incômodo que eu tenho que ficar fazendo conta, tenho que ficar guardando aquele dia, eu não posso gastar tudo, é incômodo ser lá pelo dia 25, é melhor ser pertinho do dia 1º que é quando a gente recebe, né? E outra coisa que você falou do cartão de crédito, aí eu queria até ver com a Cris, se ela tem alguma outra dica sobre isso também, porque eu também vejo o cartão como um aliado, principalmente porque depois você pega a lista, você vê no que você gastou, sabe? Eu vejo certinho ali quanto que eu gastei com os cachorrinhos, quanto que eu gastei com roupa, quanto que eu gastei com coisa importante, quer dizer, cachorrinho é importante, roupa nem sempre, mas então assim, você vai se organizando. Agora Cris, sabe uma coisa que antes me atrapalhava muito com relação ao cartão de crédito? É parcelar. Eu parcelava e depois, nesse seguinte, eu comprava outra coisa e parcelava, e comprava outra coisa e parcelava. Quando você vê, você entra no mês já devendo um tantão. A pessoa tem que ficar de olho nisso também, né? É isso mesmo, tem que ficar de olho e assim, acho que hoje a tecnologia ajuda muito, né, Denise? Porque antes você tinha que lembrar, agora você consegue consultar nos aplicativos, né, e a maior parte dos bancos, os cartões oferecem aplicativos, o quanto as parcelas você fez, se você optou por parcelar, e o quanto que ainda falta, né? O Felipe deu uma dica, né, de como funciona para ele, vou falar como funciona para mim, né? Eu tenho uma meta máxima de gasto no cartão de crédito, eu também gosto de concentrar os gastos no cartão, porque isso me organiza, eu pago tudo numa mesma data que é próxima de quando eu recebo, e eu tenho uma meta, então isso me ajuda na questão dos parcelamentos também, se eu vou fazer uma compra maior e que eu quero dividir mais vezes, eu já sei o quanto que ela está comprometendo dessa minha meta mensal de gastos no cartão para os meses seguintes, né? Então, por isso, de novo, a importância de você conhecer os seus números, se você consegue estabelecer limites para as suas despesas, né, e aí destinar um valor fixo para o seu investimento mensal, esse processo ele vai ficando mais fluido ao longo do tempo, você vai incorporando ele, vai se acostumando com ele, e aí no mês seguinte você nem precisa pensar tanto, nem fazer tanta conta, isso já vai ficando mais natural. Ô Felipe, no começo aí eu falei de a pessoa ter foco para poder investir, mas às vezes pode soar para algumas pessoas que assim, ah, eu quero comprar um carro, então este é o meu foco, eu só economizo para este carro e pronto. Na verdade, a pessoa tem que ter uma visão de vários prazos diferentes, tanto para a coisa mais imediata como a coisa mais longa também, né? Exato, Denise, eu costumo fazer, para mim, né, eu costumo dividir em três caixinhas, né, a caixinha de curto prazo, que seria a minha reserva de emergência, que não se confunde com a reserva de disponibilidades, tá, eu acho que são coisas diferentes. A reserva de emergência é algo importante, porque acidentes podem acontecer no meio do caminho, perdão, e isso pode atrapalhar totalmente o nosso planejamento financeiro. Então, se você conseguir se antever, se precaver disso, eu acho que é super importante e é algo que deve estar destinado ali para que você tenha recursos para sobreviver e manter ali, talvez, o seu padrão de vida até você se recolocar no mercado de trabalho. não existe um número mágico, normalmente as pessoas costumam falar ali de três a seis meses, mas eu acho que isso varia bastante a depender do trabalho da pessoa, né, às vezes é uma pessoa autônoma, em que as oscilações, né, de fluxo de entrada de recursos é bastante oscilante, então eu acho que essa pessoa precisa ser mais precavida, ela precisa ser ainda mais conservadora. Existem outros empregos que, por exemplo, você consegue facilmente, então você pode se dar ao luxo de ter reservas menores, então é conhecer os seus números, é conhecer como que está a questão da sua função, né, do seu trabalho, se existe muita demanda ou não para você se programar quanto a isso. A segunda caixinha seria a caixinha de médio prazo, que eu aí acho que entram esses objetivos que estão mais próximos, né, uma faculdade, um casamento, um carro, uma entrada num imóvel, eu acho que são objetivos super importantes porque eles são mais visíveis, então você consegue se apegar de maneira mais fácil, não é algo a perder de vista. E a última caixinha que são os investimentos previdenciários, realmente aqueles investimentos que você pode se arriscar um pouquinho mais porque você tem o tempo ao seu favor, ao mesmo tempo que você tem sempre que se preocupar em blindar esse investimento a longo prazo sobre o retorno real, que é um assunto super importante, né, o retorno real é qual é o rendimento que você tem acima da inflação, que é o custo de vida das pessoas. Então, lembrando, né, que para cada caixinha é uma modalidade de investimento e para cada uma dessas modalidades você também tem que se colocar dentro do seu perfil e das suas metas aí financeiras para curto, médio e longo prazo. Agora, Cris, como é que você, o que você sugere para uma pessoa que, vamos supor, ela não tem nenhum investimento, zero, mas está determinada, vou começar a investir. Então, você fala assim, ah, então o primeiro passo é começar pela renda fixa, pelo CDB ou um fundo de renda fixa ou já dá para ir direto para ações mais com dividendos. Qual que seria o caminho que você acha que seria um caminho legal para a pessoa trilhar pelo menos o comecinho? O comecinho, né? Eu acho que assim, existe uma cartilha, né, que é um pouco do que o Felipe está trazendo aqui, que é começar pela tua reserva de emergência ou a tua disponibilidade ali, tua reserva de disponibilidade. E aí, sim, é mais interessante que a pessoa tenha um investimento em renda fixa e dentro da renda fixa ela vai ter algumas opções, né, porque é um dinheiro que não vai oscilar, pelo menos não tanto, tá, dependendo do investimento que você escolher e você pode ter a chamada liquidez, ou seja, acessar esse dinheiro sem perder o valor que você investiu, né. Então, aí aqui algumas opções que tem, existe o Tesouro Selic, existe fundos DI, existem títulos de captação bancária como CDB, LCI, LCA, o que o investidor vai ter que olhar? Qual que é o mínimo exigido para começar? Alguns investimentos às vezes tem um mínimo, tá, o tempo que esse dinheiro vai ficar investido, então algumas modalidades você tem uma carência e um mínimo que você tem que cumprir, tá, e tem que olhar sempre as taxas, né, o que vão te cobrar ali, tá. Agora, Denise, nem todo mundo faz esse processo tão linear, tem gente que não tem nada que quer começar a experimentar talvez uma renda variável, experimentar algum outro na modalidade de investimento, então aqui a recomendação é você fazer isso de forma bem informada e consciente do passo que você tá tomando, né, porque a gente sabe que as pessoas às vezes ficam ansiedade, então no ano como 2020, que a gente teve muita gente acessando o mercado de renda variável, e às vezes dá aquela sensação de que eu não posso ficar de fora então eu queria experimentar, então acho que existe sim, acho que um caminho pra pessoa experimentar novas modalidades, mas começar com pouco e começar de forma bem informada pra que ela vá se familiarizando com o processo de investimento, eu acho que qualquer investimento é melhor do que nenhum investimento, então acho que precisa também de uma reflexão pessoal aí de por onde que a pessoa se sente mais confortável e mais motivada a começar. Cris, em março, quando teve aquele saculejo no mercado, teve circuit breaker, pra quem não sabe é quando a bolsa cai tanto que ela tem que parar de funcionar por algum tempo e depois ela retoma, eu e o Vilegas, a gente ficava aqui no estúdio, e o Motinho, o Roberto Mota, que é head da mesa de futuros, ele, a gente ficava aqui horas, horas e horas a fio no ar, ao vivo, passando informações pras pessoas e bombando, muita gente querendo saber o que estava acontecendo. Vilegas, não sei se você lembra uma coisa que a gente sempre falava que nos dias e depois também que essa turbulência na bolsa acabou sendo muito educativa pras pessoas saberem que riscos que elas aguentam. Que aí, Cris, cai nisso que você falou, a pessoa não tem investimento nenhum, quer botar tudo em ações, eu já vi, amigo meu já falou isso comigo, tinha nada, zero, queria botar tudo em ações primeiro, eu falava, calma meu amigo, também não é assim. Então, Felipe, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da pessoa saber dosar o risco que ela aguenta, porque nem todo mundo que tem pouco dinheiro é conservador e quem tem muito dinheiro é arrojado, também não tem a ver tanto assim com a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. É de temperamento, é ver que ela aguenta, ver se ela consegue dormir de noite, né, Felipe? Exatamente. Esse, Denise, talvez seja um dos pontos mais importantes que eu gosto sempre de levar aqui para as pessoas que já investem e para aquelas pessoas que estão começando também, principalmente, que é essa questão sobre percepção, né, ela achar que já sabe tudo, vai começar a investir ali por ações e depois ela descobre que não é tão simples assim, as coisas não são tão fáceis. não tem jeito, é do ser humano, né, a gente tem essa ganância, a gente talvez tenha essa ilusão de ganhar dinheiro rapidamente, de forma fácil e isso acaba nos levando a caminhos aí que quando a gente descobre, né, às vezes já é tarde demais. Então, eu sempre costumo passar para as pessoas que estão começando, que já estão aqui no mercado financeiro investindo, que o processo de investimento, o processo de construção de patrimônio é algo que é feito todos os dias, né, com uma visão de longo prazo, com muita paciência, com muita disciplina. Não é fácil, tá, não é fácil, é um processo que realmente a pessoa precisa se conhecer muito, a pessoa normalmente quando ela vai começar a investir, ela só olha sobre o lado dos ganhos, as possibilidades de ganhos e às vezes esquece de olhar sobre e se der errado, e se não der certo, e se eu tiver algum prejuízo, qual vai ser a minha reação? Então, toda essa dinâmica, esse controle de risco, esse fato de você se conhecer, é um processo super importante. Eu costumo dizer que o investidor de sucesso, aquela pessoa que vai ter sucesso dentro do seu planejamento, é aquela pessoa que vai conseguir, em épocas talvez de adversidade, ou épocas contrárias, vai conseguir ter uma cabeça fria, vai conseguir ter tranquilidade para continuar com o seu plano estratégico de maneira racional. Quando a emoção toma conta das nossas decisões, muito provavelmente, a chance dela ter uma decisão errada acaba se aumentando. Então, a educação financeira é muito importante para você conhecer o produto, a modalidade de investimento, quais os benefícios que ele pode ter, quais são os pontos contrários, não vamos ter pressa, vamos agir com consciência, não existe dinheiro fácil. O dinheiro fácil pode até vir, mas ele pode ir mais rapidamente ainda. Então, ter conhecimento sobre como esse ecossistema de investimentos funciona, ter conhecimento sobre o seu perfil, sobre o quanto que você aguenta, é super importante para você ter racionalidade e saber fazer as melhores escolhas, seja em tempos de bonanças, seja em tempos de mais difíceis. Cris, uma coisa que eu queria ver contigo também é que a caderneta de poupança ainda tem um volume enorme de recursos aqui no Brasil, ainda tem muita gente que prefere a caderneta de poupança, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a caderneta de poupança, por que a galera ainda é tão focada, ainda tão apegada na caderneta de poupança? Eu brinco, é confortável, a caderneta de poupança é a nossa zona de comportamento dos investimentos, porque é muito cultural, né, Denise? Então, e todo o processo de mudança de cultura, ele leva um tempo mesmo, né? Então, eu acho que é isso, é um investimento que ele, assim, foi, acho que, o principal investimento durante muitos anos no Brasil, né? E é natural que a gente leve um tempo aí para conseguir fazer essa mudança, né, do mindset das pessoas. Hoje, o mercado financeiro, ele é muito mais sofisticado, né, tem muito mais opções para que a pessoa possa investir e opções melhores, sim, do que a caderneta de poupança. E aí, de novo, eu gosto muito dessa abordagem do experimentar, né, eu acho que isso que, se você é do time que aderiu ao movimento do Saia da Poupança, ótimo, eu acho que vai ser bom para você, mas se você está ressabiada, ainda está desconfiada, e o convite fica para experimentar, não precisa sair de uma vez, mas vai experimentando aos poucos, outras modalidades de investimento, entenda, né, quais são as modalidades de investimento que vão te dar segurança muito próxima da poupança, mas com uma rentabilidade melhor, e aí experimenta com pouco, vai começando até que você sinta, faça essa sua primeira jornada, esse seu primeiro investimento, se sinta confortável em ver como é que o seu dinheiro se comporta ali, e aí você vai fazendo essa migração aos poucos, né, mas é uma mudança cultural, Denise, então por isso que leva um tempo ainda, mas eu acho que a gente chega lá. E quais investimentos você sugere, Cris, que seriam seguros também, para quem está mergulhado ali na poupança, que poderia começar e também ver segurança nesses novos passos? É, eu dei um exemplo aqui, né, né, do, tem o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, principalmente, né, mas existem outras modalidades da renda fixa, existem os próprios fundos DI, existem os títulos de captação bancária, então, e aí, E são seguros também, né? São seguros também, exato, e eles, né, eles rendem todos os dias, diferente da poupança, que você tem o aniversário, né, então ela só rende a cada 30, então tem algumas particularidades aí que o investidor precisa conhecer, eu acho que conhecer os aspectos da poupança é tão importante quanto dos outros investimentos pra você poder comparar e saber do que que você tá abrindo mão quando você deixa o teu dinheiro todo alocado na poupança. Ô Felipe, uma coisa comum que eu ouço dos meus amigos, não sei se você ouve também, deve ouvir, porque a pessoa fala assim, ah, tudo bem, eu quero investir, mas olha, eu quero um investimento que vai render muito, que seja seguro e que tenha liquidez diária, ou seja, aliás, liquidez diária, a pessoa nem usa esse vocabulário, a pessoa fala que eu possa sacar a qualquer momento, tem que render muito e tem que ser mega seguro, aí a gente tem que explicar pra pessoa que quando uma coisa vai crescendo, outra vai diminuindo, eu queria que você desse uma geral dessa comparação, dessa relação entre risco e retorno. Esses são os três pilares, rentabilidade, segurança e liquidez, e olha, se alguém conhecer algum investimento que tenha esses três pilares, me conte, porque eu quero saber, porque não tem, é impossível, você não consegue ter tudo no mesmo lugar, você precisa abrir mão de alguma coisa, um exemplo que eu gosto de dar então, por exemplo, até mesmo vai a poupança, os CDBs, o Tesouro Direto, são investimentos que proporcionam pra gente essa segurança, você tem ali algumas, não digo garantias, mas algumas certezas de qual é a rentabilidade contratada que você vai ter, que você vai receber no futuro, você encontra liquidez, ou seja, pra você conseguir esse resgate, é muito fácil, é muito simples, ele cai rapidamente na sua conta, mas são investimentos que hoje, com a taxa de juros nesse atual nível de 2%, pagam uma rentabilidade muito baixa, então, o preço de você ter uma segurança e fácil acesso aos seus investimentos, ao seu dinheiro aplicado, é de, em contrapartida, você ter um retorno abaixo da média e de outros investimentos que você consiga ter, mas que você precisa abrir mão de um desses outros pilares, mas eu vejo que essa questão de que pra eu conseguir um maior retorno, não necessariamente eu posso abrir mão de segurança, você pode abrir mão pelo menos do tempo, você pode abrir mão da liquidez, existem dentro da renda fixa algumas modalidades com os mesmos emissores, bancos, governo, no caso do Tesouro Direto, mas que pelo simples fato de você falar o seguinte, olha, estou investindo, estou comprando esse título de renda fixa, mas eu só vou resgatar ele daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, então o mercado também te premia, você está abrindo mão somente o que? Da questão da liquidez, você ainda mantém a sua segurança, então você consegue retornos mais atrativos. E o outro exemplo que eu gosto de dar é que quando você abre mão da segurança, a segurança é no sentido de você não ter uma previsibilidade sobre o seu retorno, segurança é isso, que a gente chama também de volatilidade, são as oscilações do dia a dia que você encontra nas ações. As ações são instrumentos que você tem uma liquidez também relativamente alta, você, se você quiser vender uma ação hoje, o dinheiro cai na sua conta em dois dias, mas você não tem essa previsibilidade do retorno, então como consequência disso, o mercado acaba te premiando, olha, você está investindo em um ativo em que a gente não vai saber qual vai ser o retorno no futuro, então naturalmente é exigido um retorno maior no longo prazo. Cris, e o que você sugere? Porque às vezes eu ouço educadores financeiros falando assim, o ideal é economizar 10% da sua renda por mês, outros falam 30%, tem uma regra? Qual a sugestão que você dá? Eu particularmente não gosto muito de regras, mas eu sei que regras funcionam para a maior parte das pessoas porque são balizadores, eu acho que assim, para quem nunca fez nada, ter uma meta tipo, vou preciso poupar pelo menos 10%, 15%, isso é bom porque te faz buscar um número, te faz buscar um montante, tá? Agora, qual que é o efeito colateral disso? A pessoa que não consegue e acha que não vale a pena então poupar nada porque ela não consegue dispôr de 10% da renda para guardar e aí é só, eu acho que esse é um alerta para a gente não cair nessa armadilha, né? Precisa começar, muito mais importante do que o total é começar a criar o hábito, né? E conforme você vai criando esse hábito, você vai, é legal ver, né? O teu dinheiro crescer ao longo do tempo, é bem a história do grão em grão, então seja só no ato de poupar e até no investimento quando você acessa, né? A cada semana e vê que o teu dinheiro cresceu um pouquinho, você vai se motivando a gastar a menos, a organizar melhor as suas finanças, então acho que precisa de uma reflexão do quanto que você de fato consegue poupar, se você conseguir chegar numa meta 10, 15% ótimo, quanto mais você conseguir, mais rápido você chega perto do teu objetivo lá na frente, tá? O Filipe, outro assunto também que a gente vira e mexe, a gente comenta aqui, é que o juro básico da economia, a taxa seleta é muito baixa, né? Esse juro já foi muito alto no Brasil, então era muito fácil ganhar dinheiro, né? na renda fixa e que agora as pessoas estão tendo que buscar outros caminhos, né? Renda variável que possa pagar mais do que a renda fixa, quais são os exemplos assim de renda variável que você sugere para as pessoas? Bom, eu vejo que esse movimento que está acontecendo, ele acaba sendo muito importante porque digamos que o investir, ele se tornou um pouquinho mais complexo e pelo fato dele ter se tornado um pouquinho mais complexo, isso acaba fomentando e incentivando que as pessoas busquem cada vez mais educação financeira, então eu vejo que tem a parte boa, né? A parte ruim que a moleza acabou antigamente, né? Você colocava ali o dinheiro na renda fixa, rendia ali mais de 1% ao mês, então, e era até fácil falar que você era conservador, né? Agora o jogo virou, as coisas mudaram. Então, quando a pessoa ela se sente incomodada ali com os retornos, naturalmente é um processo dela querer buscar conhecimento e aí a importância da educação financeira e de você sempre buscar ali por fontes confiáveis, né? Sejam empresas, corretoras, bancos, empresas de educação para que você consiga fazer isso de uma maneira tranquila e se sinta confiante aí para dar passos mais ousados. Então, uma frente que ela consegue enxergar também é a renda variável, mas não necessariamente, né? Olhando para a renda variável que ela vai encontrar somente as possibilidades em ações, né? Ações de empresas. Quando a gente olha para a renda variável a gente também não pode deixar aqui o lado, de lado que ela tem a possibilidade de comprar fundos imobiliários. Então, eu vejo que é uma porta super interessante de entrada para aquelas pessoas, né? Talvez que já tenham hábito, já tenham ali imóveis investidos, né? Imóveis físicos e quer aos poucos, né? Começar a explorar essas outras opções. Então, fundos imobiliários é uma maneira interessante de você se expor ao mercado imobiliário, né? Você recebe ali aluguéis todos os meses, que são, né? Os dividendos, os proventos e a gente tem, claro, as ações e para aqueles investidores que já têm um pouco mais de conhecimento, de familiaridade e tempo para se dedicar, a gente não pode esquecer também dos contratos derivativos, né? Nós temos os contratos futuros de índice, de dólar, que permitem, né? Com que o investidor consiga ter acesso ao mercado, mas com muito cuidado, né? De maneira alavancada, fazendo operações no dia a dia e também o mercado de opções. Enfim, acho que não, talvez não seja aqui o tema desse nosso encontro, mas são todas as possibilidades aí que eu vejo para os investidores. Antes que eu me esqueça, a gente também tem, dentro da renda variável, as ETFs. As ETFs, eu vejo também que são um instrumento super bacana, principalmente para aquele investidor que tem pouco recurso, né? Quer investir em ações, mas tem aquele medo, aquele receio de escolher a empresa errada para a carteira dele. Então, através das ETFs, ela possibilita que o investidor, através de uma compra única, ele tenha, ele esteja, ele tenha uma exposição a uma cesta de ações. Uma cesta de ações que tem características setoriais ou de tamanho da empresa. Então, isso eu acho que é super bacana. Um exemplo aqui que eu gosto de dar. Ah, eu quero comprar uma ação do setor bancário, mas eu tenho receios de saber qual ação escolher. Então, ele pode escolher a ETF do setor bancário, do setor financeiro. Então, é uma maneira que o investidor tem de diversificar o seu portfólio ali dentro de ações, sem aquela necessidade, sem aquela obrigação e aquele peso de escolher uma única opção dentre várias. Então, ele comprou um ETF e ele vem com um conjunto de ações, é isso? Exato. Eu costumo fazer só, desculpa, Denise, eu costumo fazer aqui uma comparação que eu sempre gosto, talvez fique um pouco mais fácil para entendimento. Quando você vai numa loja de chocolates, você tem duas opções, ou você compra a barra de chocolate única, de uma marca só, ou você compra a caixinha de bombom sortidas, que vem vários tipos ali, chocolate ao leite, chocolate branco, enfim, e é a mesma coisa, você vai estar comprando chocolate, a diferença é, quando você compra uma barra única, se você não conhece aquele sabor, existe o risco de você não gostar. Comprando aquela caixinha de bombom, você pode gostar de alguns e não gostar de outros, mas você, na média, a chance de você gostar mais é maior na caixinha. Ah, tem razão. Uma outra coisa interessante, Cris, eu queria que você explicasse para a gente, que é uma novidade desse ano da B3, foi uma coisa muito interessante para o mercado, foi a democratização dos BDRs. Eu queria que você explicasse o que é um BDR e o que aconteceu que deixou isso mais democrático, esse investimento mais democrático. Bom, de uma forma bem simplificada, o investidor, quando ele compra um BDR, ele está se expondo a uma ação de uma empresa que é de fora do Brasil, que é negociada em outras bolsas, mas que tem um recibo, um certificado equivalente àquela ação e é negociada aqui na B3 e aqui no Brasil. Então, dentro da corretora que ele já tem conta, fazendo investimento em reais, ele consegue investir numa empresa que está listada numa bolsa fora do Brasil. Então, de uma forma muito simples, isso é um BDR. E até este ano, essa modalidade de investimento, ela estava disponível só para os investidores que a gente chama de investidores qualificados. Então, são pessoas que têm mais de um milhão de reais em investimentos, que declaram que têm mais de um milhão de reais em investimentos e agora está disponível para qualquer investidor. Então, era um produto que estava sendo muito esperado aqui para os investidores de varejo no Brasil e que está tendo bastante procura. Então, sim, acho que foi um passo importante este ano que o mercado de capitais brasileiro deu para democratizar mais uma modalidade de investimento para as pessoas. Mas precisa de quanto para começar a investir? Quanto custa? Olha, os BDRs, o preço vai variando de acordo com o preço da ação lá fora e com a cotação do dólar. Tem um aspecto cambial aqui no valor do BDR, só que quando a gente faz esse processo, né? Então, existe um banco que faz esse processo que pega o dinheiro do investidor aqui para fazer essa compra das ações ali fora, ela faz esse recibo com a fração daquela ação. Então, a partir de R$50,00 em média, você já consegue comprar um BDR aqui no Brasil, tá? Então, não é... A gente fraciona a ação para disponibilizar aqui no Brasil, tá? Então, não é um investimento que você precisa ter muitos reais aí para você conseguir experimentar. Dá para começar com um pouco também. Ah, é... Sucesso total. E tem, assim... E é legal falar com o pessoal de casa que tem nomes que a gente está super acostumado no nosso dia a dia e que tem ações lá, os recibos de ações nos BDRs que a pessoa pode comprar, tipo Disney, Google, Amazon, então, né? Até a Pfizer, a gente está falando de vacina. Então, assim, tem várias coisas que a gente ouve falar no noticiário, coisas que fazem parte do nosso dia a dia que até agora está ao alcance das pessoas, né? E... Felipe, queria passar a palavra para você para um recadinho final, depois eu passo para você, tá, Cris? Um recadinho final sobre educação financeira, as pessoas que estão interessadas, que estão nos assistindo aqui é porque elas estão interessadas em aprender. Então, essa iniciativa da Eugênia Educação maravilhosa e ela tem que continuar, essas pessoas têm que continuar se dedicando e aprendendo mais. Eu queria que você desse uma geralzinha, Felipe, um recadinho final. Bom, Denise, eu sei que talvez a mudança, né, é algo difícil, né, no nosso dia a dia. A gente é muito, digamos, é difícil, a gente, o ato da mudança sempre causa um impacto, né? É difícil você mudar, mas depois que você muda os seus hábitos, você chega até a pensar, poxa, por que que eu não pensei, por que que eu não fazia isso antes? Investir, pessoal, é um processo aqui, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, mas é algo viciante, tá? Quando você começa ali a fazer o seu planejamento, começa a ver o seu patrimônio, né, crescer, evoluir, é algo assim que eu particularmente, novamente, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, mas recebo meu salário, pago as minhas contas, eu já quero investir aquele dinheiro o quanto antes. Eu me sinto mal quando eu esqueço de investir ou quando eu deixo o dinheiro parado na conta, parece que eu estou perdendo dinheiro. Então, e tudo isso é um processo que começou, bom, eu trabalho no mercado financeiro há 10 anos, então há 10 anos que se inicia, que se iniciou todo esse processo de disciplina, né, de olhar para os meus objetivos, olhar para o que eu quero ali para frente, curto, médio e longo prazo, e não tem jeito. O mercado, a gente nunca pode esquecer, né, na parte de investimentos, que o mercado brasileiro ainda é muito jovem, né, o mercado brasileiro ainda está em processo de evolução, perdão, em processo de crescimento. Então, é muito importante que as pessoas comecem, novamente, né, investir o quanto antes, mas saiba que não é somente ali investir e deixar as coisas acontecerem, não, é o seu dinheiro, ele gosta da tua atenção, ele gosta do teu carinho, então, trate bem o seu dinheiro, trate bem aqueles recursos e saiba que isso é apenas o começo, né, da mesma maneira que para a gente ter hábitos saudáveis, né, a gente deve ter uma boa alimentação, né, a gente deve fazer atividade física, isso é algo constante, com o nosso dinheiro, né, com essa questão da educação financeira, é também algo constante, é algo que a gente deve plantar todos os dias, tá, então, dar o primeiro passo é importante, continuar nesse processo é mais ainda, né, o mercado muda de segundo em segundo, então, a educação financeira deve ser algo que a gente deve colocar para sempre na nossa vida, eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, tá, o quanto antes você começar, é, faça isso, você não vai se arrepender, né, lá na frente, espero estar compartilhando aqui com as pessoas que acompanharam essa live, contar também a minha história daqui a 30, 40 anos, mas falar, nós conseguimos, e isso vai ser super importante para a gente pensar em tudo que a gente fez, ou que talvez poderia fazer ainda mais, mas que a gente está começando a colher os frutos e ter uma tranquilidade, principalmente, saiba que o Pante hoje a sua liberdade financeira não dependa de ninguém, acho que esse é o principal recado e tudo isso começa com a educação financeira. Muito legal, o Felipe, pelo jeito, Cris, ele já deve economizar dinheiro para a faculdade dos meninos, que ele ainda nem tem, mas que virão, né, Felipe, já tem a faculdade que está garantida. O Cris, queria o seu recadinho final. Eu acho que é isso também, né, a gente toma decisões relacionadas ao nosso dinheiro todos os dias, então, isso é algo que não dá para escolher, você só consegue escolher quando você vai começar a cuidar melhor dele e quem vai ser o seu parceiro aí nessa jornada, né, então, acho que a dica é para a pessoa se informar, estudar, tem muito conteúdo de educação financeira disponível, né, a Genial está fazendo um trabalho muito interessante aí com a Genial Educação, a Bolsa está perto, está acompanhando, esse ano a Bolsa também colocou no ar a nossa plataforma de educação, o Hub de Educação Financeira da B3, então, tem bastante conteúdo lá e conteúdo que está passando pelo nosso olhar, pela curadoria lá do time de educação da B3 e que vende fontes confiáveis, então, isso é muito importante nos dias de hoje você conhecer as fontes aí de informação. Então, acho que fica esse convite de você incorporar, encarar o bicho de frente, como eu falei, e encare suas finanças e aprenda nesse processo e como o Felipe falou, isso vai ficando cada vez mais divertido com o passar do tempo. Ah, que maravilha, então, eu queria muito agradecer a sua presença, Felipe Villegas e Cristiane Barichelli, Superintendente da Educação da B3, o Villegas é o nosso estrategista aqui na Genial, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois e obrigada a você de casa, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Já pensou em investir em um prédio no coração financeiro de São Paulo, em um galpão que está bombando com a alta das vendas do e-commerce ou em um shopping lotado de lojas caras? Pois é, você pode. Aprenda agora a fazer isso. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um painel aqui. Estamos com o nosso convidado super especial, Rodolfo, do canal Vamos Pra Bolsa. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso painel. Obrigado, Fran. Bom, a gente vai falar sobre fundos imobiliários, mas a importância dos fundos imobiliários, sobretudo agora nesse momento de alta instabilidade do país, alta volatilidade, taxa básica de juros a mais baixa da história, as pessoas estão precisando, de fato, correr um pouco mais de risco na renda variável, portanto, para poder ter essa rentabilidade maior. Mas existe investimento na renda variável que não tem tanta volatilidade assim, que são os fundos imobiliários e que ainda podem possibilitar um fluxo de renda mensal. Só que pouquíssimas pessoas ainda conhecem os fundos imobiliários, mas conhecem, aqui no Brasil a gente tem uma cultura da sociedade mesmo de investir em imóveis justamente por conta do nosso processo inflacionário, então as pessoas precisavam, de fato, comprar esses imóveis para poder garantir esse poder de compra no futuro e para poder preservar capital. Hoje não é mais preciso utilizar tanto dessa lógica, não é, Rodolfo? O que você pensa sobre isso, sobre essa cultura desse pensamento ainda tão enraizado nos nossos antepassados aqui, nas pessoas que estão próximas, até mesmo pelos ditados, quem compra casa, quem casa quer casa, quem compra terra não erra, esses vieses comportamentais crescem conosco ao longo da vida e como é que a gente faz para mudar isso e fala um pouquinho da importância agora dos fundos imobiliários de fato num momento tão estável da economia. Muito bom. Fran, primeiro eu agradecer pelo espaço aqui, acho sempre muito bom estar com você, já fizemos várias lives juntos e sobre fundos imobiliários eu sou suspeito a falar porque eu curto muito tudo isso, acho que é uma grande classe de ativos e que agrega muito valor ao investidor porque nós vemos uma sociedade que ela vai avançando, quem diria que hoje nós teremos carros elétricos, há muito tempo foi carro a combustão e para mim é a mesma coisa quando nós pensamos em imóveis, então você ainda pode comprar aquele seu imóvel, aquele apartamento para você alocar, só que tem meios hoje muito mais tranquilos de você conseguir se expor a imóveis até mesmo com uma localização melhor, com uma qualidade melhor que são os fundos imobiliários. Então, o brasileiro como um todo historicamente ele sempre gostou de imóveis pelo que você bem falou, a questão de inflação e tudo mais e você está exposto a um ativo real ele vai de certa forma te repor isso ao longo do tempo. Só que, poxa, você tem que lidar ali com o inquilino e às vezes tem a questão de, poxa, às vezes você tem ali 200, 300 mil reais em um imóvel só que ele te gera uma renda, só que você tem um só inquilino. Só inquilino não tem tanta liquidez, né? Porque se você precisa por exemplo de 50 mil num dos 300 todo você não consegue vender um banheiro do apartamento, não é? Não dá. Então, tem esse ponto, né? É muito binário. Ou você recebe a renda disso e você vai ter ali um ativo na sua carteira ou você não recebe essa renda e ele pode se tornar um passivo. Então, é muito binário essa questão de você ter uma casa de aluguel. E também tem outro ponto, né? Geralmente com esses recursos que eu falei aqui 200, 300 mil reais você vai comprar aqui em São Paulo principalmente imóveis numa região um pouco mais periférica talvez em grandes centros ali como Faria Lima como Avenida Paulista a própria Vila Olímpia você não consegue com esses recursos comprar algo lá. E por meio dos fundos imobiliários é completamente diferente, né? Você tem uma dinâmica em que os investidores eles reúnem ali os seus recursos e vai ter um gestor imobiliário pra cuidar disso tudo. Então, ao invés de você ser ali como se fosse o seu barriga do Chaves, né? Quem aqui tá na live não assistiu o Chaves poxa, ele tinha que ir lá mês a mês cobrar os seus inquilinos tinha ali o seu Madruga que não pagava a dona Florinda que ia bem mas poxa é um misto disso tudo já com fundos imobiliários você não precisa disso porque vai ter um gestor imobiliário que vai cuidar disso pra você ele vai escolher os melhores imóveis pra fazer essa alocação ele vai lidar diretamente com os inquilinos eventuais reformas ele vai lá e lida com isso então a estrutura como um todo é muito mais tranquila dentro de fundos imobiliários do que nos imóveis em geral eu vejo dois pontos primeiro um ponto que é a questão dos sonhos que muita gente tem ainda o sonho da casa própria e sonhos são em conteste não dá pra gente contestar de fato o sonho de cada um e aquilo que conforta traz aquele conforto aquela estabilidade provavelmente quem tem filhos e tudo mais quer ter uma estabilidade e quando você aluga um negócio parece que não tem aquela sensação de pertencimento também então é uma questão que você lida com os sonhos e daí é o seu mesmo casa própria e tem outro que é pra investimento então pra investimento se a gente for contar na ponta do lápis você falou aí a gente falou de liquidez que é muito mais ilíquido temos a questão de fato de você ter esse trabalho de todos os meses de fazer essa cobrança muitas das vezes você acaba alugando por outro componente então você acaba pagando uma taxa pra esse outro pra essa outra vamos dizer empresa ou instituição que vai alugar esse imóvel então ele acaba e tem um imposto que você paga todos os meses 27,5% sobre esse aluguel que você recebe fala como é que é nos fundos imobiliários quando você recebe os dividendos que são os aluguéis de fato mesmo que o percentual de aluguel basicamente as vezes as pessoas acham que por ser renda variável os fundos imobiliários eles são atrelados ao índice Bovespa mas não é ele é atrelado aos títulos públicos a variação dos títulos públicos fala um pouquinho sobre isso muito bom tem essa questão quando você investidor pessoa física investe em fundos imobiliários você tem uma tranquilidade muito maior em termos fiscais tem a própria questão de liquidez que a Fran já falou aqui poxa as vezes você quer vender ali uma casa e você acha que ela vale 500 mil mas você vai ao mercado e quer vender ela não vale esses 500 mil ela vale ali 450, 400 se você quiser ter uma boa liquidez já se você tem um fundo imobiliário você sabe todo dia útil que tem empregão o quanto que está valendo a sua cota então isso é muito mais tranquilo só que tem o ponto do rendimento e dois pontos na verdade tanto a questão de isenção que o investidor pessoa física tem quando investe em fundos imobiliários desse rendimento que ele paga porque um fundo imobiliário por lei ele tem que repartir no semestre 95% do seu lucro então ele é um grande ativo gerador de renda e muitas das vezes o investidor ele olha muito para ações poxa eu vou olhar aqui para ações que pagam dividendos e é muito bom você pensar em um banco pensar em uma companhia elétrica geralmente setores que são mais consolidados empresas tem market share maior e com isso eles pagam bons dividendos só que você não tem aquela previsibilidade agora na pandemia mesmo os bancos reteram boa parte dos seus lucros e não distribuíram tanto mas os fundos imobiliários continuaram então esse viés dele de ativo gerador de renda ele é bem interessante e todo esse rendimento que você recebe mensal tá eles tem que repartir semestralmente só que geralmente eles o fazem de forma mensal ele é isento de imposto e geralmente esses rendimentos dos fundos imobiliários ali estão em torno de 6, 7% ao ano de rendimento que você consegue ter isento de imposto já se você olhar as casas de aluguel e apartamento principalmente levando em conta a fonte FIPZAP que ele leva em conta o quanto que é o aluguel médio que você recebe tá em torno de 4,5% só que 4,5% bruto se for descontar o imposto de 27,5% você vai ter muito menos então os fundos imobiliários eles conseguem te trazer muito mais retorno tem essa questão de liquidez e as vezes as pessoas pensam né poxa Rodolfo você tá falando muito de fundos imobiliários o mercado como todo tá falando muito de fundos imobiliários agora é algo novo é uma bolha não somos só um milhão de investidores em fundos imobiliários um milhão de investidores em fundos imobiliários e nós temos que pensar 200 milhões de habitantes no país um milhão apenas exato e eles começaram em 93 então as pessoas veem muito as pessoas investindo agora em fundos imobiliários mas essa estrutura começou em 93 então o mercado tá conhecendo mais temos mais investidores investindo em bolsa isso faz com que o mercado fique mais aquecido ele consiga crescer então pra mim tá investindo em imóveis é algo que sempre vai ser demandado né por mais tecnológico que seja a sociedade os imóveis eles têm ainda continuar sendo demandados mas a gente não tem só um tipo de fundos imobiliários vamos só falar agora como é que faz pra de fato que tipos de fundos imobiliários que as pessoas têm à disposição hoje pra investir porque tem fundos de fundos os próprios fundos imobiliários os fundos de papéis e os fundos de tijolos que são divididos nesses nichos né então os fundos de papéis são aqueles que têm títulos emitidos por instituições privadas ou de crédito privado por exemplo você tem as LCIs ou você tem os CRIs e os CRAs e depois você tem os de tijolos que eu vi ontem inclusive você fazendo um tour inclusive você vai em loco visitar os imóveis isso é muito importante o canal o Rodolfo mostra ele indo visitar os fundos imobiliários mesmo pra ver onde é que eles estão se de fato existem como são administrados eu como gestora como gestora não como cotista do fundo tem essa prerrogativa de poder ir consultar ou eu preciso consultar alguns sites algumas coisas pra de fato saber onde eu estou investindo você consegue até lá tem o próprio RI que você consegue contatar e puxar um shopping por exemplo o shopping cidade de São Paulo ele faz parte de um fundo imobiliário você pode ir lá sem nem precisar marcar com RI agora se você vai em um fundo imobiliário que é de lajes corporativas que é algum edifício comercial aí sim você vai lá e agenda isso com RI mas ainda assim área comum ali do prédio você consegue visitar mas acho que isso é muito importante principalmente partir do pressuposto que eu estou aqui em São Paulo e eu consigo ter acesso a esse tipo de investimento eu gosto de ir lá ver por exemplo como que é a cozinha do chefe acho que isso faz toda a diferença uma coisa é você olhar o código que está ali na genial para você comprar ou não e outra coisa é você conhecer o que está por dentro e principalmente conseguir tangibilizar e saber poxa ele é bom mesmo ele tem um bom padrão construtivo comparando aos pares aqui da região ele tem uma diferença então uma coisa é você olhar papel e outra coisa é você olhar fisicamente então sempre que posso eu gosto de fazer isso seja aqui em São Paulo ou mesmo já visitei para Goiânia por exemplo para conhecer um fundo imobiliário que eu tinha uma grande posição e eu queria saber realmente como que funcionava tudo isso porque daqui de São Paulo é uma percepção mas você indo em loco é uma outra coisa completamente diferente e sobre os tipos que você falou nós temos quatro principais nós temos os de recebíveis imobiliários que eles têm título de dívida imobiliária lá dentro então um fundo imobiliário ele tem que ter no mínimo 75% do seu patrimônio em ativos imobiliários sejam eles físicos ou lastreados nisso temos os fundos de tijolos então são imóveis prontos voltados à renda então você tem edifícios comerciais você tem galpões logísticos está tudo aqui dentro temos fundos de desenvolvimento então são aqueles que funcionam como se fossem incorporadoras então eles captam recursos ali dos investidores para que eles possam comprar terrenos desenvolver aquele imóvel como um todo e depois vender e por fim nós temos os fundos de fundos então são fundos de investimentos imobiliários que tem um gestor imobiliário ali que ele vai pegar esses recursos e investir em outros fundos imobiliários que para ele faz sentido então funciona como se fosse um fundo de ações não tem um fundo de ações que investe ali em empresas de varejo bancos e tudo mais é a mesma coisa como a gestão ativa isso aí um gestor imobiliário vai lá ele capta esses recursos e poxa eu estou vendo que os shoppings estão bem descontados faz sentido me expor vai lá e coloca nele ah, lajes corporativas são legais coloca também então você tem esses quatro grandes grupos de fundos imobiliários e claro temos os segmentos lá dentro também que eu acho legal repartir com todo mundo porque tem mais de 275 fundos imobiliários em bolsa e é importante você entender cada um dos segmentos que existem para saber se poxa eu acredito nesse segmento eu não acredito nesse para que você possa fazer os melhores investimentos e quando você vai escolher os fundos imobiliários sua carteira hoje ela composta quantos por cento da divisão em fundos imobiliários 35% 35% como é que que critérios você utiliza na hora de escolher um bom fundo imobiliário para de fato ter essa receita recorrente ou porque ainda você pode ganhar com a valorização desses imóveis você ganha de duas formas investindo em fundo imobiliário exato acho que isso é bem interessante às vezes as pessoas elas só ponderam essa questão poxa o fundo imobiliário ele paga bons dividendos mas o quanto ele cresce ele cresce bastante inclusive se você comparar o Ibovespa com os fundos imobiliários o Ibovespa é o nosso maior índice de ações do Brasil e o IFIX ele é o maior índice de fundos imobiliários desde 2011 que foi quando surgiu o IFIX ele consegue trazer retornos anuais superiores a 18% contra um Ibovespa que está um pouco acima de 4% então os fundos imobiliários eles crescem muito mais por esse grande efeito composto que eles têm tanto da valorização da cota em bolsa como também dos dividendos que eles pagam então esse composto ele é bem interessante e para escolher fundos imobiliários dado que eu tenho muito na minha carteira neles eu gosto de fazer um checklist eu gosto de fazer uma análise mais top down então eu levo em conta o macro primeiro então eu gosto de ir para os setores tem vários setores de fundos imobiliários tem lares corporativas tem galpões logísticos tem edifícios comerciais tem também hospitais agências bancárias tem hotéis então eu gosto de ter em carteira aquilo que para mim faz mais sentido então por exemplo lares corporativas eu acredito muito por mais que temos home office hoje é um modelo muito mais híbrido do que algo que as pessoas vão ficar só em casa e vão acabar as lares corporativas não shopping center para mim ainda faz muito sentido ter shopping por mais que as pessoas compram muito no e-commerce você ir fisicamente ainda é uma coisa interessante você quer comprar um perfume não dá para você sentir pelo site você quer comprar um tênis de uma marca que você não conhece não dá acho que as pessoas vão ao shopping agora vão cada vez mais buscar experiências cada vez mais que o empreendedor o lojista as marcas voltarem-se mais para gerar experiência para o consumidor mais elas vão atrair porque a internet é muito impessoal é isso que você falou você não consegue sentir o perfume você não consegue sentir o caimento da roupa a textura do tecido até mesmo nos restaurantes cinemas e tudo mais esse setor de serviços também do shopping hoje está muito parado ainda então você acha que neste período ainda os fundos imobiliários que ainda tem shoppings em seus portfólios tem um período um potencial de valorização interessante? sim porque tem muitos fundos de shoppings que eles estão negociados abaixo do seu valor patrimonial então se eu fosse vender hoje tudo que o shopping tem os imóveis ali eu receberia mais do que o que ele está sendo cotado em bolsa porque tem essa discrepância porque os shoppings eles ficaram por um período fechados dado as quarentenas e tudo mais e você tem que ponderar que os shoppings eles estão abertos desde agosto segundo o Abrace todos os shoppings são 577 aqui no Brasil todos eles estão reabertos é claro não estão com todo o movimento cinema e teatro estão fechados falagem de alimentação ainda com certa limitação ali até mesmo pelo distanciamento social mas tem que ponderar que o shopping ele é um grande centro de cultura e lazer e aqui no Brasil os shoppings eles tendem a ser bem localizados eles tendem a estar perto de grandes centros diferente lá nos Estados Unidos por exemplo você vai lá em Miami você quer ir por exemplo no outlet lá no Salgrass putz você vai pegar um carro você vai andar por uma hora para conseguir chegar lá diferente daqui de São Paulo por exemplo eu estou aqui na Vila Olímpia tem o shopping Vila Olímpia eu estou na Faria Lima tem o Iguatemi na Faria Lima tem o Eldorado ali próximo então aqui no Brasil como um todo ele tende a estar em grandes centros então acho que essa estrutura de shoppings continua sendo muito boa e faz sentido o investidor olhar para ele seguindo de setores gosto de galpões logísticos então tem essa questão do e-commerce acho que um colateral da pandemia foi essa questão das pessoas comprarem online eu já comprava online intensifiquei ainda mais isso mas poxa o meu pai não comprava ele começou a comprar e ele viu que funciona bem em um, dois dias está em casa só lembrando né gente que para você quando compra online que chega bonitinho lá esse produto na sua casa ele precisa estar estocado em algum lugar então a gente está falando dos fundos porque às vezes a gente fala fundo imobiliário logístico parece que é uma coisa tão distante mas isso faz tão parte do dia a dia inclusive a renda variável toda como um todo faz muito mais sentido na carteira do investidor até mesmo do que um próprio CDB um título privado porque de fato você tem ali participa daqueles ativos então você está lá no conforto da sua casa comprando na internet aquele item que você comprou obrigatoriamente está em algum galpão logístico que certamente está rendado para um fundo imobiliário isso aí basicamente isso então ter esses galpões logísticos é bem interessante né os produtos que vão chegar na sua casa de um e-commerce ele vai de vários lugares de onde ele capta tudo isso e vão ter vários outros pontos até chegar aqui né a gente tem que pensar que o Brasil ele é um país continental a extensão é muito grande então tem muito espaço para melhorar essa logística às vezes aqui em São Paulo a gente é muito mal acostumado a poxa você comprar em um dois dias está em casa imagina quem é de uma região norte nordeste um pouco mais afastada ou mesmo no sul às vezes é um pouco mais complicado de você receber então é algo que para mim é muito perene tem muito mais espaço para crescer e eu gosto de ter em carteira e aí eu também gosto de ter fundos recebíveis imobiliários né porque poxa você está exposto a dívida imobiliária ela é interessante porque em um cenário como você bem falou de juros de forma estrutural muito baixa no seu menor patamar histórico tem muito CRI que são certificados recebíveis imobiliários que estão dentro dos fundos imobiliários que pagam por exemplo IPCA mais 10 então corrige o seu dinheiro pela medida oficial de inflação que é o IPCA mais 10% ao ano então algo que se você fosse comprar diretamente como investidor pessoa física você iria demandar muito recurso e geralmente só investidor qualificado que conseguiria comprar que é aquele que tem uma certificação profissional ou que tem um milhão ou mais em investimentos mas dentro de uma estrutura de fundo imobiliário com 100 reais por exemplo você consegue estar ali bem diversificado em 30 títulos de renda fixa diferentes então para mim é importante quando eu olho para fundo imobiliário fazer essa primeira análise mais macro então que setor que eu quero atuar porque tem hospitais também mas poxa quando eu penso em hospitais são fundos imobiliários menores que ele só tem um hospital ele geralmente só tem um inquilino e se esse inquilino não paga o aluguel eu consigo será alguma medida na justiça para colocar esse inquilino na rua não dá tem pessoas lá dentro tem pessoas na UTI pessoas nos seus leitos não dá para você fazer isso então muitos fundos imobiliários aqui no Brasil já sofreram com essa questão de inadimplência e tem a própria questão do padrão construtivo o hospital ele é muito específico para aquilo que ele faz tem as salas de cirurgia tem os apartamentos tem enfermaria se esse inquilino sair você não consegue transformar um hospital em um edifício comercial porque é um padrão muito específico já quando você pega uma laje corporativa você pode transformar ela numa loja como por exemplo lá na 5ª avenida em Nova York tem muitos prédios que eram comerciais assim eles continuam uma parte comercial mas a parte de rua mesmo ele se tornou ali uma parte em que empresas como Puma enfim inúmeras marcas estão ali e tem lojas de rua então você consegue adaptar um pouco a isso tem a questão de hotéis também que eu acho um pouco complicado porque depende muito da atividade econômica depende muito que o ciclo econômico esteja bom para que as pessoas possam viajar imagina um cenário como esse que as pessoas estão receosas de viajar por causa da pandemia os hotéis estão funcionando com capacidade mínima também ou média ou mediana ninguém está funcionando com a capacidade máxima então isso diminui a rentabilidade diminui a parte de rendimentos do fundo que acaba prejudicando o investidor de uma forma ou de outra mas também diminui o preço isso aí na hora de comprar agora aí para você que está buscando uma valorização e acredita de fato que esse setor vá se valorizar pode ser uma estratégia de investimento mas quando é que a gente vai olhar a gente está ali na plataforma daqui a pouquinho a gente já vai ensinar como é que faz para comprar um fundo imobiliário mas assim Rodolfo você está ali vendo o fundo imobiliário está em torno a cota está em torno de 102 reais você viu que é nossa interessante eu quero ir para esse setor mesmo é o setor logístico e tal aí você vai está 102 reais é caro ou é barato como é que a gente faz para ter esse discernimento então é importante que você compare com outros pares por isso que é bom a gente ter um mercado de fundos imobiliários que ele está crescendo porque tem ali 20 outros fundos imobiliários de galpões logísticos só que o que eu gosto como investidor buscar por fundos imobiliários e aí seguindo aquela análise top down de olhar para aqueles que tem uma boa diversificação de imóveis então eu não gosto de fundos imobiliários que tem um imóvel só porque poxa pode acontecer alguma coisa ali com ele ele pode não ter as licenças para funcionar ele pode pegar fogo enfim inúmeras coisas podem acontecer e aí se eu tenho um só imóvel a minha renda ela fica em um só lugar agora se eu tenho 10 imóveis por exemplo e preferencialmente se eles tiverem uma diversificação geográfica isso vai me ajudar se eu olhar para imóveis que eles têm mais que um inquilino isso me ajuda também porque nós temos por exemplo o BBPO11 que ele é um fundo do Banco do Brasil que tem a parte de escritórios e tem ali também agências bancárias só que você tem um só inquilino se o Banco do Brasil o ano que vem que vai ter revisão desses contratos ele não quiser renovar como vai ser porque você depende de toda essa reina de todos esses imóveis de um só inquilino agora tem fundos como o próprio KNRI aqui em São Paulo que é o Quine ele atua tanto em lajes cooperativas como galpões logísticos ele tem 19 imóveis e ele tem 50 inquilinos então eu fico muito mais tranquilo porque se um inquilino sair eu não dependo muito da minha renda dele então eu consigo continuar então é muito importante quando eu for olhar preço que para mim é um dos últimos fatores que eu vou olhar porque eu tenho que olhar a qualidade antes olhar a qualidade está no setor que eu gosto tem a quantidade de imóveis ele é interessante bem diversificado eu tenho uma boa quantidade de inquilinos agora vamos olhar preço e vamos olhar a capacidade dele de gerar renda para mim então podem ter vários fundos imobiliários perto dos 100 reais por exemplo mas quanto que eles remuneram ao investidor tem alguns que tem um dividend yield ali que diz respeito a renda que ele gera em relação a cotação nos últimos 12 meses de 5% tem outros 7 então eles estão no mesmo patamar de preço só que a renda que ele gera é diferente então nesse momento mais prático é importante você ponderar isso analisar essa qualidade e depois de analisar essa qualidade você olha essa questão de que beleza vamos olhar preço e vamos olhar a capacidade que ele tem de gerar renda eu li recentemente num artigo de uma revista internacional falando sobre diversificação de fundos imobiliários dentro de fundos imobiliários mesmo e a gente fala muito no mercado financeiro sobre diversificação ingênua que não é aquela diversificação inteligente aquela diversificação que você tem que fazer geograficamente aquela diversificação de ativos de classes diferentes e tudo mais eu achei super interessante porque o artigo dizia o seguinte olha não existe diversificação muito inteligente nos fundos imobiliários e a diversificação ingênua muitas vezes pode ser boa inclusive para o fundo imobiliário você poderia ter tranquilamente 10 fundos imobiliários de 10 setores diferentes na sua carteira e ainda assim está com a carteira protegida o que você acha disso? assim eu acho que é muito importante você diversificar mesmo dentro de fundos imobiliários imagina um investidor que gostava de fundos imobiliários mas ele tinha 100% em shoppings poxa os shoppings ficaram fechados com a pandemia então se você tivesse um galpão logístico que estava funcionando ele iria continuar te trazendo renda enquanto o shoppings boa parte dele reduziu de forma muito drástica essa renda então essa diversificação entre setores é importante e também tem que considerar uma outra coisa se eu pego um fundo imobiliário mesmo que seja de shopping mas ele é como por exemplo o shopping Patigenópolis aqui em São Paulo que ele tem um imóvel só e eu pegar um outro fundo imobiliário que ele tem 15 shoppings por exemplo só que espalhado no Brasil inteiro isso me dá muito mais conforto porque quando nós tivemos a questão de quarentena os estados eles voltaram a sua atividade em períodos diferentes e São Paulo e Rio foram um dos últimos estados que voltaram no sul por exemplo voltou muito antes os shoppings então quando você tem essa diversificação também geográfica principalmente em outros estados e tudo mais isso te beneficia como investidor porque você não depende só de um estado é claro isso aconteceu com a pandemia foi algo impensável assim né quem iria imaginar que poderia acontecer mas até mesmo improvável acontece no mercado financeiro por isso que ter essa diversificação pra mim é muito importante e também mesmo dentro de um segmento que eu gosto Frank eu gosto de diversificar lá também então se eu gosto de um fundo de galpões logísticos e eu quero ter mais um beleza eu coloco mais um porque eu posso ter aqui imóveis diferentes que vão ter inquilinos diferentes que vão estar em regiões diferentes por mais que eles sejam do mesmo segmento então isso também vai me ajudar perfeito e nessa parte de ainda da diversificação o que você acha dos fundos imobiliários do setor educacional já que a educação está tendo uma revolução agora né a gente está vendo muitas universidades se adaptando muitas escolas se adaptando você acredita nesse tipo de fundo você acha que esse tipo essa categoria essa classe de fundos tende de fato a demorar um pouco mais pra performar ou já está performando o que você acha a respeito disso Fran, acho que tem dois pontos que nós temos que considerar primeiro geralmente esses edifícios educacionais eles tem tanto a parte administrativa da própria empresa como os alunos que vão lá então acredito muito mais em um modelo nesse sentido educacional híbrido do que eles vão deixar de funcionar porque tem muitas pessoas que eles não conseguem prestar muita atenção no online por exemplo ele tem que ter alguém ali fisicamente assim como nós estamos aqui pra que ele possa absorver bem isso mas tem pessoas como eu por exemplo que vê online e funciona bem então acredito muito mais em um modelo híbrido tanto porque tem que ter a parte administrativa e poxa pensa aqui nessa parte administrativa como uma cultura de empresa você tem que estar junto pra entender a cultura de empresa pra vestir a camisa e realmente entregar aquilo ali é claro isso funciona remoto sim mas eu sei que fisicamente funciona ainda melhor até por isso que a gente tá aqui pra conversar por exemplo fica muito melhor esse papo pra vocês que vão assistir inclusive do que se nós tivéssemos remoto nós não temos por exemplo o efeito da internet também pra atrapalhar então isso ajuda bastante mas é importante você ponderar que tem esses riscos dentro desses tipos de fundos imobiliários mas até por isso Frank você não vai ter um fundo só um segmento só você pode tê-lo em carteira desde que você consiga ter essa diversificação e a sua renda não vai depender só de um setor e você acha que pra quem está iniciando principalmente que queira entrar em renda variável tá cansado lá do seu CDB pagando mal no seu banco do seu fundo lá pagando mal no banco e quer começar com renda variável mas também tem um pouco de receio com as ações você indica realmente começar com fundos imobiliários e já se basear no IFIX ou o que qual a estratégia que essa pessoa que está começando que está vendo agora esse nosso bate-papo aqui pode considerar pra de fato sair da renda fixa muitas vezes e ainda está na poupança um trilhão de reais na poupança perdendo todos os meses pra inflação então como é que essa pessoa que estratégia ela pode fazer de fato de uma forma segura claro que segurança 100% não existe mas de uma forma menos volátil assim com menos instável pra entrar na renda variável a partir dos fundos imobiliários tá eu acredito muito que os fundos imobiliários eles têm esse grande papel de trazer bons retornos ao longo do tempo só que ainda assim se você compara com as ações a volatilidade deles é muito menor porque você tem que pensar um pouco no que tem por trás de quem compra fundo imobiliário e no que tem por trás de quem compra ações quem compra ações pode estar comprando pra fazer um day trade pode estar comprando pra fazer um swing trade eu analisei ali só de forma gráfica e comprei barato e vende caro e podem ter pessoas que estão comprando pra longuíssimo prazo e aí muitas pessoas acabam girando a sua carteira porque o investidor pessoa física tem na soma de vendas com lucro no mês a isenção de até 20 mil então é um tipo de ativo que ele gira muito já os fundos imobiliários eles têm uma volatilidade muito menor por dois fatores primeiro o seu resultado é muito previsível você tem os contratos ali e você sabe que semestralmente você vai receber 95% dos lucros então é muito mais previsível aquele retorno que você vai ter diferente das ações que os resultados eles podem variar e não depende de contrato por exemplo né e tem uma outra questão o entendimento pra mim é muito importante que o investidor ele entenda o que ele está fazendo então às vezes pra ele entender como que um fundo de shopping ganha dinheiro é tranquilo ele vai até um shopping ele olha ali os lojistas e como que o fundo imobiliário ganha com isso com o aluguel mínimo das lojas com a porcentagem das vendas e com o estacionamento ou eventuais eventos que ele fizer agora como que uma Petrobras ganha dinheiro poxa você tem que levar em conta o preço da commodity no mundo o preço do petróleo tem que levar em conta o lifting cost que é o preço que ela tem pra extrair esse petróleo tem que levar em conta o próprio hedge cambial o câmbio o que ela está fazendo pra conseguir fazer isso porque às vezes ela vende aqui em real o petróleo está cotado em dólar então tem muitas nuances que você tem que entender pra ações isso não quer dizer que elas são ruins mas quer dizer que você tem que entender muito mais pra investir melhor já nos fundos imobiliários é muito mais tranquilo tudo isso então pra quem está começando agora em renda variável eu sugiro que comece de forma gradual não vá de uma vez eu estava 100% em poupança vou ficar 100% em fundos imobiliários calma lá eu acho que você tem que ir um passo de cada vez e você vai migrando assim eu acho muito interessante fundos imobiliários até por isso que eles representam muito na minha carteira mas você pode ir começando ali em fundos imobiliários começa em ações também pra entender mas vai sempre aos poucos porque eu acho que isso que vai fazer a grande diferença principalmente num cenário como esse que nós vivemos no mundo de tanta instabilidade de tanta incerteza é importante você ir aos poucos perfeito agora vamos pra prática gente a gente aqui falou da importância de começar a investir em fundos imobiliários porque que ainda as pessoas têm a cultura de fato de investir em fundos imobiliários falamos de taxas de juros mas um pouquinho antes de ir pra prática Rodolfo vamos falar só sobre as expectativas da taxa de juros da taxa básica de juros porque com uma expectativa de uma selic um pouco mais alta como é que ficam a questão dos fundos eles costumam acompanhar essa tendência também continua sendo interessante de fato o que que você vê nesse cenário assim os fundos imobiliários eles olham muito mais pra juros pra um prazo maior do que os juros de curto prazo então se nós fôssemos considerar o IFIX por exemplo que mede o retorno dos fundos imobiliários eles tiveram seu pico histórico ali em janeiro de 2020 e hoje nós estamos com a selic num patamar bem menor então no fim do ano passado ela tava em 4,5% agora quando gravamos esse vídeo aqui em 2% então ela caiu mais de 50% e os fundos imobiliários eles não se valorizaram além daquele valor de janeiro ou seja hoje os fundos imobiliários eles olham muito mais pra quanto que o IPCA tá pagando pra quanto que os juros futuros tá pagando ali pra um prazo de 5, 10 anos do que pro juros hoje então por isso que pra mim faz muito sentido você pensar em fundos imobiliários porque selic pagando 2% bruto e você olha fundo imobiliário pagando 6, 7 líquido é muita diferença é quase 4 vezes que você consegue ter de retorno a mais isso ponderando só os rendimentos fora o que eventualmente ele pode valorizar olha isso gente então a gente tem que botar mãos a obra o mais rápido possível né fazer uma carteira diversificada a gente vai mostrar aqui pra vocês de fato porque fundo imobiliário a gente compra pelo home broker isso aí tá então o que que é o home broker é esse corretor de casa mesmo vocês lembram que antigamente a gente tinha aquela noção né Rodolfo eu cresci com aquela noção depois que eu fui pro mercado financeiro de que aquela cena de um monte de homens engravatados à beira de um ataque de nervo no telefone todo mundo tinha um pouco assim na nossa geração o pessoal tem essa sensação de fato né pensa em mercado imobiliário pensa naquelas cenas enfim porque de fato era assim porque era um mercado que você fazia muito por ligações e tal hoje é tudo silenciosamente aí do conforto da sua casa do seu trabalho de onde você tiver você pode fazer pelo tablet pode fazer pelo computador pode fazer pelo celular pode fazer investimento da onde você tiver basta ter uma internet e conta numa plataforma de investimentos como aqui na Genial por exemplo que não cobra pra investir em fundos imobiliários então você compra fundo imobiliário pelo home broker como compra uma ação mas muitas pessoas começam por fundo imobiliário antes de comprar uma ação então a gente vai mostrar aqui na prática como é que você faz primeiro você vai abrir conta na plataforma depois você vai pedir autorização pra acessar o home broker aí quando você acessar o home broker da sua conta vai aparecer essa tela aqui quer ver a gente vai botar aqui no ar pra vocês ó vai aparecer essa tela exatamente isso é um home broker que muita gente se assusta né não precisa assustar não tá esse home broker inclusive você pode personalizar pode ser claro pode ser escuro enfim pode deixar de um jeito que seja menos assustador e fundo imobiliário tem um ticker que é o código que a gente fala no mercado assim como as ações tem um ticker o fundo imobiliário tem um ticker agora eu deixo pra você explicar como é que funciona isso aí parece que é complicado no início né pra mim pareceu o painel de um avião e você fala nossa quanta coisa pra fazer onde eu vou clicar é o meu dinheiro que tá aí né mas é tranquilo tá e é o que a Fran bem falou né cada fundo imobiliário você vai conseguir acessá-lo por meio de um código que é o ticker tá então você pega esse código do fundo imobiliário que você quer investir e coloca ele aqui dentro do home broker tá fundo imobiliário ele difere dos fundos de investimentos porque os fundos de investimentos eles tendem a ser abertos então você vai pela plataforma da corretora e você pede lá pra entrar nele por exemplo com 5 mil reais mas você não sabe a que preço de cota você entrou você colocou aquilo lá e ele é um fundo aberto então você faz isso pela estrutura da própria corretora quando você compra um fundo imobiliário ele é listado em bolsa então você sabe exatamente o quanto que você pagou pra entrar e se eventualmente vender você sabe o quanto que você vai pagar pra sair quando você vai receber quando for sair então é importante ponderar tudo isso e é bem tranquilo tá pessoal vocês colocam aqui o código do fundo imobiliário que vocês querem comprar no caso que eu coloquei o Mall11 que ele é um fundo imobiliário de shoppings ele tem uma boa diversificação geográfica em vários estados aqui do Brasil você consegue ver aqui a variação dele que ele tá tendo no dia ele tá se valorizando aqui 0,69 nesse dia então isso que é legal o fundo imobiliário ele oscila diariamente toda vez você tem empregão e você pode ganhar com isso e tem também o próprio rendimento que ele vai distribuir geralmente você vai ter ali uma data base nos últimos dias ali do mês vai ser essa data base então pra saber quem vai receber dividendo que até o dia 15 do próximo mês você vai receber então é exatamente um reloginho todo mês você recebe esses recursos pra você e às vezes parece pouco frio no início você fala poxa coloquei aqui mil reais em fundos imobiliários eles estão me rendendo aqui 0,5 ao mês poxa parece pouco no início sim mas vai aumentando esses aportes já está com 100 mil reais em fundos imobiliários e consegue aí 500, 600 reais poxa quando que você conseguir até um imóvel por 100 mil reais e conseguir ter essa renda líquida no mês e você ainda pode reinvestir esses dividendos que você tem o que você faz você reinveste em outros fundos no mesmo fundo como é que você faz porque a pessoa que ainda está na fase de acumulação tem uma carteira aí que está visando mais o médio e longo prazo o interessante seria que ela reinvestisse esses dividendos e não usufruísse agora porque agora está em todo o vapor da atividade econômica enfim da sua carreira e você pode de fato agora inclusive fazer mais aportes mas o que você acha a estratégia é reinveste nesse próprio fundo reinveste em outros ativos mas sempre reinvestindo sim a ideia é essa você precisa ponderar que ciclo da vida que você está é um ciclo que você está querendo construir mesmo patrimônio ou é um ciclo que você quer usufruir daquilo que você fez então acho que esse é o grande ponto mas eu particularmente como estou em uma fase de construir patrimônio eu quero aumentar isso cada vez mais inclusive tem alguns amigos que eles usam uma estratégia eu sei que nós temos aqui a campanha do meu filho investidor em que o meu amigo ele quer juntar dinheiro para os seus filhos ao longo do tempo para pagar a faculdade só com o fundo imobiliário é muito legal porque você vai juntando ali o dinheiro vai juntando e você vai recebendo o dividendo pode ser que no final lá vai ter por exemplo meio milhão para o seu filho e poxa você vai ter ali 05, 06 ao mês desses recursos então você vai ter ali de dividendo entre 2.500 e 3.000 reais então você consegue pagar a faculdade e preservando o capital e preserva o capital então esse é o grande ponto os fundos imobiliários eles são um baita meio para você investidor se atentar e para fechar aqui né galera para ficar essa questão mais prática estamos aqui com a tela da Genial então uma vez que você colocou o código aqui do fundo por exemplo está aqui o mal 11 você define a quantidade que você vai comprar cada cota custa aqui 95 reais então é muito acessível para você fazer parte de um fundo imobiliário e conseguir receber esses dividendos tem que pensar que são 7 shoppings aqui então você compra uma fração de 7 shoppings por 100 reais bem acessível tudo isso e você aqui manda sua ordem de compra coloca sua assinatura digital e manda sua ordem de compra valida a questão de quantidade preço e é tão simples quanto tanto aqui no computador no celular é muito acessível para você conseguir se tornar sócio de um grande empreendimento imobiliário que pode estar muito bem localizado e aquela questão eu tenho até um amigo que é o favelado investidor o Murilo e lá ele gosta de compartilhar poxa caiu aqui rendimento na minha conta e no início parece que é pouquinho poxa eu estou ganhando centavos um pouco de reais mas pode ser milhares a minha então todo mundo começou de algum ponto então comece hoje nos fundos imobiliários mesmo que pequenininho porque ao longo do tempo você vai ver o quanto que isso pode crescer isso eu juro composto que a gente sempre fala e se tem alguém que vale a pena se apaixonar nessa vida é esse tal de juro composto hein gente vale muito a pena e outra coisa que eu acho bem interessante Rodolfo até a gente falar porque esses ativos eles estão na renda são tido como renda variável estão na bolsa de fato porque tem essa oscilação diária e essa precificação diária mas se você fosse comprar um imóvel se você compra um imóvel para investir por exemplo é porque não existe cotação em bolsa mas todos os dias há uma variação do preço desse ativo por exemplo se tem uma determinação que vão asfaltar a rua do imóvel ele valoriza agora se vão construir um prédio na frente do seu vai tirar toda a sua vista vai desvalorizar o preço do imóvel só que isso não é precificado a mercado ali todos os dias então é muito interessante isso porque às vezes você pode ficar com um susto ah mas hoje desvalorizou amanhã valorizou mas de fato se você fosse comprar esse imóvel também estaria suscetível a essa variação só que você não vê porque ele não está listado em bolsa então eu acho que isso é bem importante a pessoa até se sentir mais à vontade em relação a esse tipo de investimento porque ali as pessoas estão de fato precificando tudo que está acontecendo no mercado sistemicamente como aconteceu neste ano a nossa crise essa pandemia que alastrou pelo mundo inteiro então é uma crise sistêmica ou a questão não sistêmica de um fato isolado que aconteceu sobre a gestão então é muito importante também verificar quem é o gestor desse fundo se pesquisar onde é que para a gente finalizar onde é que a pessoa pode pesquisar de fato sobre esses fundos imobiliários você tem alguma recomendação? É o próprio RI todo fundo imobiliário assim como as ações elas tem que ter uma parte de relação com investidores e os fundos imobiliários eles disponibilizam relatórios gerenciais então todo mês os bons fundos imobiliários não são todos mas os bons eles vão fazer isso vão prestar essa conta e você consegue ver o que aconteceu no mês o quanto ele distribuiu como que estão os aluguéis como que estão os contratos como que a renovação disso tudo então você tem um baita panorama em um só lugar por meio desses relatórios e claro no próprio canal Vamos para a Bolsa tem muito conteúdo porque eu gosto de ir em loco para mostrar para as pessoas isso daí como são os imóveis e o quanto que eles podem te beneficiar com os juros compostos o próprio Einstein falava que é a oitava maravilha do mundo e eu acredito muito nisso porque esse efeito bola de neve ele pode fazer coisas incríveis que nós nem imaginamos é verdade Rodolfo muito obrigada por essa participação aqui conosco nesta aula de fundos imobiliários espero que vocês tenham gostado deste painel espero que tenhamos convencido vocês de que de fato esse investimento é muito bom você ter em carteira para construir uma vida longa próspera saudável com tranquilidade financeira obrigada até a próxima pessoal até a próxima tchau tchau se o seu sonho for ser trader profissional nós também temos cursos para isso mas saiba é preciso disciplina e equilíbrio emocional ouça esse papo para saber como dar os primeiros passos é possível ter ganhos expressivos na bolsa de valores desde que com responsabilidade a profissão trader a gente sabe que é possível mas é preciso ter disciplina resiliência planejamento e claro conhecimento técnico por isso sejam muito bem-vindos muito bem-vindas ao genial educação summit bom estou aqui com uma turma de peso sabe para compartilhar com vocês para dividir com vocês tudo o que é necessário para ser um trader de sucesso desde né da nossa mente da nossa psicologia até realmente a parte técnica e até aquela plataforma que você precisa para investir com qualidade bom quero passar aqui a palavra agora quero que fale um pouquinho da sua história de como ela atua nesse mercado por favor seja muito bem-vinda Luana Schneider boa noite pessoal boa noite Carol boa noite Lucas boa noite Carvão boa noite de Wilson Carol muito obrigado pelo convite é sempre um prazer enorme estar com vocês aí da Genial um grande parceiro aí do Market Minds para quem não me conhece meu nome é Luana Schneider eu sou idealizadora do Market Minds um canal que visa ajudar o trader a trabalhar aí um dos fatores mais importantes a mentalidade há mais de quatro anos eu trabalho exclusivamente com isso com desenvolvimento mental pessoal com controle emocional para traders isso que é tão importante muitas vezes determinante né para quem realmente quer ter bons resultados no mercado e eu espero aí que com esse nosso bate-papo de hoje eu possa estar agregando um pouquinho aí do meu conhecimento um pouquinho aí do que eu venho estudando ao longo dos últimos anos para a galera que está assistindo a gente opa Carvão palavra agora com você bom então gente é eu sou trader profissional tá eu comecei a minha carreira já direto no mercado financeiro né então eu tive toda uma experiência antes de me tornar um trader autônomo vivendo por conta própria eu me formei eu me formei em economia e a partir de então eu comecei no mercado passando por várias áreas várias áreas de juros né fui para a área de derivativo bolsa trabalhei como trader institucional e aí já tendo uma bagagem eu resolvi trabalhar por conta própria né e estou seguindo então desde 2008 até agora como trader vivo exclusivamente disso né e todo esse meu conhecimento me permitiu que eu pudesse tá assim é como a liberdade de essa liberdade de tempo né ser meu próprio chefe tá então quero passar para vocês como é que eu faço isso no meu dia a dia como é um pouco do meu dia o que é necessário para poder viver sem um chefe né a gente tem várias coisas importantes nesse meio do caminho e é isso passar um pouquinho dessa minha experiência para vocês e Lucas Chagas do nosso querido parceiro Nelogica também contribuindo para a gente a gente sabe que a Nelogica hoje é uma das plataformas mais utilizadas no mercado né de day trader então por favor Lucas seja muito bem-vindo boa noite Carol boa noite a todos boa noite Luana Carvão é um prazer aqui estar falando aqui com vocês no canal da Genial para quem não me conhece eu sou o Lucas Chagas sou o Head de Conteúdo aqui da Nelogica e para quem não conhece a Nelogica ainda eventualmente pode ter Nelogica é desenvolvedora de software de inteligência para o mercado financeiro e o nosso trabalho é com grande felicidade que a gente está em conjunto ao time da Genial para oferecer esses materiais de qualidade para vocês por meio desse projeto que nós realizamos aí trabalhamos também em algumas aulas oferecendo conteúdos voltados à análise técnica mini contratos day trade de maneira geral nosso trabalho realmente é mostrar para vocês que de fato pessoal é possível você viver de day trade ou ter uma renda extra por meio do day trade o que obviamente não quer dizer que é uma coisa fácil mas sim é possível e você consegue isso por meio de educação de qualidade você consegue isso por meio de bastante estudo de bastante persistência de bastante compreensão do mercado e utilizando as ferramentas corretas que a Neológica oferece hoje por meio do Profit então seria isso no primeiro momento acho que está no mudo Carol opa olha lá bom estou muito feliz porque hoje a gente lança a nossa plataforma de educação financeira em parceria com a Universidade Estácio e a gente também tem ali junto com a gente nessa jornada a própria B3 também contribuindo muito para que esse projeto seja de sucesso total a Luana Schneider tem um curso aqui dentro da nossa plataforma ela vai falar um pouquinho depois para vocês do que vocês vão encontrar nesse curso a própria Neológica também é super parceira no curso de análise técnica e futuramente a gente já está desenvolvendo para que o Carvão também tenha um curso desenvolvido especialmente para vocês porque quem ainda não conhece o Genial Educação é essa plataforma que foi desenvolvida com a própria Estácio e ela passa ela foi realmente todo o conteúdo foi desenvolvido por especialistas que são certificados no mercado mas passa por toda a curadoria da própria Estácio então a gente entrega um conteúdo formado por especialistas mas com toda aquela curadoria para que o ensino seja muito objetivo e seja certeiro para que os nossos alunos tenham foco e realmente saiam dessas aulas já tirando todo o medo de investir e se tornando investidores de sucesso bom como nosso foco aqui nesse painel é falar sobre trader e sobre essa profissão ninguém melhor do que o Carvão que vive disso hoje para contar um pouquinho dessa experiência para a gente o que realmente é importante o que é essa profissão day trader então Carvão é contigo tá então como eu falei na apresentação eu talvez um pouco diferente do que o pessoal que está chegando agora eu já comecei no mercado financeiro foi o meu primeiro emprego né e de lá até agora eu só trabalhei nisso né então é quando eu comecei a trabalhar para mim eu já tive todo um aprendizado antes né eu pude experimentar a trabalhar aprender as operações aprender as técnicas aprendi opções aprendi a administrar o dinheiro eu vou falar disso é outra coisa que é importante né eu comecei a trabalhar com capital de terceiro isso ajuda um pouco então é um pouco diferente e aí me sentindo preparado eu tive uma oportunidade de mudar de cidade mas por outras eu resolvi ficar aqui no Rio né e eu falei assim pô agora já tem um bom estou vou começar a trabalhar para mim e eu já tinha um bom conhecimento né então o que que acontece é quando eu fiz essa transição eu acho que aí que é importante para as pessoas eu senti um pouco de dificuldade e acho que essa dificuldade é que o trader que está uma pessoa que está começando a ser trader ela vai sentir como você não tem chefe né você não deve muita satisfação para os outros então a gente acaba sendo um pouco leniente um pouco como eu posso fazer não tão disciplinado você não tem uma presença você é seu próprio chefe aí você dá aquela roubadinha ah não aqui eu eu ajusto depois pô eu tenho dinheiro aqui na conta eu posso aguentar então nesse meu início como trader autônomo eu senti muita dificuldade nessa parte de disciplina né eu só comecei realmente a deslanchar como trader autônomo quando eu falei assim ou eu vou ter as mesmas restrições que eu tinha quando eu tinha um patrão quando eu dependia daquele emprego ou não vai dar então essa é a primeira coisa número um do trader é o seguinte você ah eu não tenho chefe eu não tenho aquela obrigação não você tem você é o seu chefe que é pior de tudo é uma visão de empreendedor né Carvão eu acho que é isso que o trader precisa trazer pra ele ele é a sua própria empresa então eu não tenho um chefe mas agora eu sou um empreendedor e aí o buraco é mais embaixo e a Luana depois ajuda a gente nisso e Carol o perigoso disso é porque é assim eu vou fazer aqui um paralelo né imagina que eu tô eu tenho um personal trainer pra malhar eu tenho um compromisso querendo ou não eu devo alguma coisa a ele tá então às vezes eu tô aqui esperando pô o dia foi ruim mas eu tenho aquele aquele compromisso depois tem uma pessoa me esperando tem uma pessoa me cobrando mesmo que eu pague tá me cobrando então eu tenho essa disciplina quantas vezes eu não iria se fosse só por mim então isso é uma coisa muito importante pro trader tá você ter um compromisso consigo mesmo não é uma coisa fácil acho que isso é primeira essa é a primeira coisa uma outra coisa é a seguinte eu dando aula algum tempo eu começo a conhecer um pouco também dessas dificuldades e vejo isso claramente nos traders iniciantes sabe eles assim começam a administrar o capital de uma maneira ruim porque eles não tem medo assim nada vai acontecer comigo claro que vai você vai perder o seu dinheiro mas quem vai reclamar comigo quem vai a quem eu vou dar satisfação então esse componente ele muitas vezes destrói o trader iniciante aquele cara que quer trabalhar com isso e uma outra coisa que até falo para os alunos é o seguinte olha só finge que você tem um chefe você tem que pensar que você tem um chefe você tem que prestar satisfação uma outra coisa que eu também quando eu comecei e não fazia é o seguinte antigamente eu tinha o meu gerenciamento certinho tudo que eu ganhei porque eu tinha que bater depois para dar satisfação na asset tinha que chamar uma caixinha de resultados e aí quando eu comecei a trabalhar para mim eu parei de apurar o resultado deixa lá mando para o contador quanto eu ganhei quanto eu perdi não sei que preço eu entrei e isso me deu muitos problemas então eu tive que me readaptar para para poder estar sendo autônomo sem depender de ninguém e mais uma coisa também eu senti bastante é o tipo de jogo porque mais uma analogia qual é a regra do jogo o que eu preciso para viver de treino e o que eu preciso para ser um bom trader institucional ou um trader não precisa nem ser institucional mas trabalhando por exemplo para um escritório ou para alguma coisa desse tipo é porque as regras são diferentes no sentido quando você é day trader é como se você fosse montar um muro e você tem que fazer vários tijolinhos por dia então se eu fui lá e conseguir pegar o meu tijolinho aquele dia está ótimo eu não posso perder muitos quando você é um trader institucional por exemplo você entra numa operação você tem uma tese você tem um objetivo que o fundo define vamos ficar comprado em bolsa em tantos por cento de 80 um fundo de equity a gente vai ficar comprado entre 90 e 100% aumenta e diminui então se você você vai ficar posicionado porque você já tem essa tese uma tese mais macro uma tese pensada você vai fazer o head da sua posição você dilui um pouco esse risco com outras pessoas nem tanto porque você tem a sua caixinha de resultado e aí ele vai indicar o dedo para você a gente foi mal por causa do carvão que não executou bem a função dele você é acobrado mas o que eu quero dizer é assim você vai fazer um head a gente decidiu redear 20% a carteira vende o índice pouco importa se o índice subiu um pouco ou mais eu tenho aquele benchmark de 20% redeado eu vou aumentando ou diminuindo quando você é um trader autônomo você tem que ir lá e beliscar o teu entendeu o que eu estou dizendo se eu ganhar 300 pontos caiu mil pontos o índice eu peguei 300 pontos está ótimo vou pagar uma conta tá se eu estou fazendo o head da carteira caiu 300 pontos eu zerei caiu mais 3 mil você foi péssimo entende como é que é diferente esse jogo então eu tive também essa essa dificuldade muitas vezes eu estava ganhando muito e achava que precisava demais demais e já tinha pago o que eu precisava para mim e às vezes acabava voltando e a outra coisa também nos stops tem uma posição eu acredito que a bolsa vai cair e quando você está ali fazendo o seu dia a dia se você está perdendo você tem que sair para estar preservando o seu capital diferente de num fundo que você tem uma coisa maior por trás sabe você tem um direcionamento foi pensado foi conversado você está dentro de uma estratégia maior de carregar isso não impeça que você com o seu dinheiro em outras operações que não dêem trade que você também faça isso você tem uma carteira de ações e vou fazer um red se subir não tem problema entende o que eu estou falando você está com uma carteira de ações redeua continuou subindo você está deixando de ganhar alguma coisa quando você está fazendo o trade você não pode deixar essa alguma coisa contra você então eu senti isso aí é um jogo diferente é um jogo que você tem que se adaptar e para mim também eu tive um pouquinho dessa dificuldade Luana essa história é nova para você ou você já tem ouvido bastante esse discurso eu achei muito interessante algumas coisas aqui que o Carval falou eu gostaria até Carol de pontuar a gente percebe na fala dele que ele começou a falar já eu sou um trader profissional e essa simples frase muda às vezes completamente o jogo porque o que eu vejo muito é que quem está começando no mercado não encara demora muito tempo para encarar o mercado financeiro com profissionalismo e aí eu estou falando que independe independe se a pessoa está no mercado financeiro se está para fazer day trade ou para fazer swing trade se está para fazer disso a sua profissão tipo assim o seu único ganha-pão ou se está no mercado para fazer disso uma segunda fonte de renda ou rentabilizar capital independente do objetivo que a pessoa esteja no mercado ela muda o jogo quando ela começa a encarar o mercado de uma maneira profissional com profissionalismo porque aí a gente consegue realmente trabalhar da forma que tem que ser a gente consegue manter a disciplina que o Carval estava dizendo quando você encara que não eu estou aqui como uma forma de trabalho isso aqui é algo sério e não como uma brincadeira e não como um jogo aí começa a ficar mais fácil para você trabalhar a sua mentalidade e as coisas que você precisa fazer então eu achei bem legal que ele já começou falando isso e eu acho que na minha visão tem que ser essa forma de encarar o mercado e outra coisa que eu achei muito bacana que ele comentou da questão de não ter chefe e o que eu mais vejo eu sempre digo que as pessoas vêm para o mercado financeiro em busca de uma única coisa uma única palavra resume a intenção de todo mundo no mercado financeiro é liberdade ou é liberdade de tempo de poder escolher o horário de trabalhar de poder escolher o quanto vai trabalhar ou é liberdade geográfica de poder trabalhar da onde quiser a gente está em casa bem que nessa pandemia todo mundo um pouco bem em casa mas essa questão de poder viajar passar um mês aonde quiser e estar trabalhando também ou então também a liberdade financeira de você realmente não depender de um salário realmente é claro que tem outras maneiras da gente interpretar isso no mercado financeiro então a gente todo mundo vem para o mercado buscando uma certa liberdade só que quando chega e principalmente aí quem está querendo day trade se depara com algo que muitas vezes é contraditório você está em busca de liberdade mas você só vai conseguir atingir a sua liberdade se você tiver regras e se você for disciplinado então isso às vezes dá meio que uma uma tiltada na nossa mente tipo peraí só peraí eu estou aqui buscando liberdade agora eu tenho que seguir esse monte de regrinha eu tenho que acordar cedo de manhã e estudar fazer panorama pré-mercado eu tenho que estar bem eu tenho que fazer a rotina matinal eu tenho que sentar para operar depois que eu operei eu tenho que rever minhas operações eu tenho que preencher diário de trade cara tem que fazer esse monte de coisa chata para eu poder ter a minha vida de trader é mas é dessa forma e essa é realmente a única forma eu conheço aí milhares de traders já trabalhei nesses últimos 5 anos com muita gente já entrevistei muita gente conheço muita gente que vive do mercado e é o seguinte não existe outro caminho o caminho é esse então assim o que eu não entendo muitas vezes é porque as pessoas ficam tentando reinventar a roda a roda já está aí o carvão já está dizendo qual foi o processo o passo a passo que ele fez e eu não entendo muitas vezes porque as pessoas tentam ficar fazendo coisas mirabolantes quando é só você pegar o passo a passo e você seguir claro adaptando para o seu perfil para a sua forma de operar para o seu perfil psicológico também para então você conseguir ter chegar nesses mesmos resultados Luana eu acho que isso acontece muito também acho que o Lucas pode contribuir com a gente ele que tem muito contato com muitos influenciadores do mercado financeiro foi tudo isso que o mercado de uma forma ou outra vendeu uma ilusão de que isso é muito fácil que você pode fazer isso de qualquer lugar e a gente sabe muito bem que sim é possível você ter ali o seu home broker internet funcionando claro que você consegue comprar uma ação de qualquer lugar a partir do momento que você tem internet mas não é assim que você deve tratar a sua profissão e aí eu queria ver com o Lucas qual é a visão dele como que a gente pode conseguir filtrar no universo de tantos novos influenciadores que faz o trade ali paga o pãozinho de queijo em dois segundos como é que o cliente que está na ponta final quem está realmente sendo induzido trazido para esse mercado conseguir inclusive separar o trigo ali do joio porque não é fácil é com certeza né Carol dando a minha contribuição também na mesma linha do carvão e da Luana na prática assim o mercado eu vejo principalmente de alguns tempos para cá eu já tenho ali os meus seis anos de mercado desde que eu entrei na Nelogica então é um tempo assim que a gente acompanha muito os traders e é interessante que os mesmos problemas que tu tem e tinha no mercado há cinco seis anos atrás ou em alguns livros se alguém gosta de ler mais da parte psicologia de mercado de vinte trinta anos atrás eles são os mesmos hoje mas muitas vezes mais potencializados por quê? porque a pessoa ela vai ela vem com uma ideia do mercado financeiro extremamente equivocada acha que o mercado especialmente o day trade é um praticamente uma máquina caça níquel que tu pode simplesmente ir na maquininha como se diz tentar puxar o dinheiro e a partir daí vai ficar rico de uma maneira rápida de uma maneira fácil na parte o day trade de fato em relação a outras profissões seja para alguém que vai tomar isso como uma profissão única ou seja para quem vai fazer uma composição de renda sem dúvida que é uma maneira que tu consegue ganhar dinheiro rápido isso é indiscutível agora a maneira pela qual tu chega nesse estágio de fato ganhar dinheiro que é aí que é onde as pessoas se iludem porque as pessoas acham muitas vezes o trader acaba seja sozinho enfim buscando ou vendo aquele monte de número aqueles gráficos lindos na tela aqueles resultados a pessoa muitas vezes tem aquela falsa sensação de bom vou entrar e já vou ganhar dinheiro o que na prática muitas vezes não acontece para a pessoa começar a ganhar dinheiro ela tem que primeiro parar de perder é a primeira coisa que ela tem que fazer e dificilmente as pessoas entendem isso ela não pode quer ganhar dinheiro com day trade tem que parar de perder e como é que tu para de perder tem que estudar tem que ter uma excelente gestão de risco depois de ter o planejamento de trading tem que ter um psicológico muito bom para poder seguir o teu planejamento de trading então as pessoas na verdade já acabam dando passo muitas vezes maior que a perna como se diz e nessa linha acaba pulando etapas que são fundamentais para poder ter uma boa performance no trading e o trading o day trade na prática tem um pouco essa ilusão eu vou ganhar muito de forma rápida e à medida que aquela janela mental fica aquela janela operacional fica eu vou ganhar muito de forma rápida tentando às vezes ganhar dinheiro num dia só ou numa operação só faz o all in como se diz aquela operação que bom vou ganhar tudo na prática não o day trader como tal e qual qualquer outra profissão tem que ter uma constância e a pessoa melhora ao longo do tempo seja no seu planejamento seja na técnica que utiliza seja até conhecendo ferramentas de mercado que a pessoa vai se adaptando então na prática muitos têm essa ilusão de que é algo rápido então é possível? é possível é fácil? não é rápido? não as pessoas esquecem esses fatores as pessoas só pegam é possível e esquecem o caminho para isso então isso que é acho que é a maior dificuldade dos traders de maneira geral entender que de fato existe um processo existe um procedimento e que não é da noite para o dia do dia para a noite não é da noite para o dia é algo que de fato envolve tempo dedicação envolve de fato uma aplicação posso contar algumas coisinhas? por favor eu vou pegar um pouquinho o que os dois falaram então o que a Luana falou o ritual eu vou falar esse negócio de liberdade liberdade de não ter chefe eu vou falar um pouquinho da minha rotina aí o pessoal vê mais ou menos se libera muito tempo ou não então eu acordo assim que eu acordo já sou viciado já abro os sites de notícias estrangeiros olha o Bloomberg olha o Investing olha o Wall Street Journal já tem uma noção geral do mercado as sete pego o jornal ainda sou daqueles que veem o jornal de papel eu não sei ver ali tem que ter o papel já leio sobre todas as empresas aí eu vou ver as mensagens que a gente recebe nos grupos falando dos resultados falando das coisas então nisso aí eu já gastei duas horas da minha manhã tá quando eu vou sentar para operar uma coisa que aí começa também essa parte da disciplina eu não não clico antes de eu fazer todas as marcações nos ativos que eu quero fazer geralmente faço mais nos futuros nos mercados à vista eu faço menos eu opero ações também então eu já faço todas as marcações e aí para eu não burlar estar operando operar enquanto eu estou fazendo a minha análise eu não faço análise no dia anterior justamente para me forçar a me concentrar e fazer análise no dia aí eu não boto nem o código nem nada só abro a plataforma sem botar senha sem nada aí depois que eu botei tudo é que eu me permito entrar então eu já começo estando bem informado sabendo o que está acontecendo eu já faço toda a minha parte de análise depois que eu vou operar aí dá 10 horas eu começo a fazer minhas marcações nas ações que eu tenho probabilidade de estar operando por quê? porque de manhã eu já selecionei quais são as ações prováveis de me dar movimentação porque no day trade você tem que ter uma oscilação boa não adianta você estar num ativo que não está oscilando e aí eu vou estar identificando qual que é o ativo que ele está encaixando no meu operacional ou está fazendo o que eu imaginava para poder estar operando aí você já passa a manhã toda tá? depois quando termina o pregão eu anoto todas as maiores máximas as maiores mínimas e a gente sempre depois de noite dá uma olhadinha o que hoje eu não faço tanto mas já fiz bastante é ficar analisando as minhas operações porque eu já fiz muitas operações então eu já sei quantos anos já de operação Carvão? acho que é importante a turma entender quando você parou de fazer isso eu comecei a operar a bolsa eu comecei a operar a bolsa em 1996 seis meses depois foi um ano depois foi na época que vinha a privatização do sistema de telefonia da Telebrás comecei ali um ano depois veio crise de Rússia da Ásia depois Rússia depois Brasil depois veio a Argentina a Nasdaq eu comecei no meio da pancada e um detalhe para você ver como você tem que buscar conhecimento eu fiz faculdade de economia você tem uma análise macroeconômica boa eu trabalho com isso até hoje mas a parte de bolsa de trade não estou falando nem análise de empresa de trade de gráfico eu tive que o cara falou assim você está na bolsa agora se vira aí e eu tive que correr atrás de conhecimento e não tinha tudo que a gente tem hoje bom ou ruim a gente tem muito conteúdo para quem quiser passar lá ao vivo o cara explica direitinho o meu por acaso está aqui era isso aqui olha eu aprendi tudo nesses livros eu tenho vários livros de análise técnica esse aqui é tudo de ano 2000 olha lá por exemplo aqui está vendo vou botar aqui não sei se o cara não me explica por quê e está tudo em inglês então eu tinha que chegar se vira aí mesmo e ir no dia seguinte no trabalho e botar isso em prática agora vocês imaginam o tamanho da minha curva o tempo que demorou a minha curva de aprendizado sem ninguém para me ensinar basicamente fui um autodidato eu tinha uns traders mais experientes que falavam aqui falavam ali mas o mercado não era tão técnico naquela época era um pouco então assim e hoje eu estudo muito ainda sabe eu estudo muito porque aí eu vou buscar outros conhecimentos parte de indicadores parte de leitura volume e preço então você está sempre evoluindo então quer dizer é uma coisa eu tenho um estudo e eu tenho esse ritual de preparação e a por que é importante fazer isso a época que eu não estou seguindo o meu ritual o resultado cai a época que eu estou fazendo tudo direitinho o meu resultado melhora é tipo dieta né quando eu estou treinando alimentando bem tudo flui né tudo flui aí chega no final de semana pega uma semana ruim aí acaba então isso tem muito a ver sabe é difícil às vezes enche o saco você ficar tudo certinho que você está falando da dieta de malhar tem uma hora que você fica com vontade de chutar o balde outra coisa tem hora que a gente senta aqui a mente não está focada entendeu o cara tem que se reconhecer hoje não está um bom dia hoje não está um bom dia e não forçar isso é importante a gente não é robô a gente é trader então tem essa parte que não é tão liberdade assim para dizer que não é tão fácil você não vai chegar lá e vai apertar o botão uma outra coisa tem um pouco a ver com essa parte mais de material você estava falando assim não isso aqui é minha profissão por exemplo é minha profissão eu vivo disso 100% disso agora que estou entrando na rede social eu vivo 100% disso eu não tenho família rica porque se eu quebrar ninguém vai vai me me ajudar então tem que ser estritamente focado e eu tenho isso é uma coisa que quem quer viver exclusivamente de trade eu tenho um custo eu tenho um custo da minha casa então eu não tenho uma renda digamos fora mercado então eu tenho que ganhar eu tenho que ter uma reserva porque vai ter mês que eu não vou ganhar vai ter mês que eu vou perder então eu tenho que ter uma reserva e é importante a pessoa saber disso tem muita gente não quero largar meu emprego para operar você tem que saber que isso é uma vida também de altos e baixos e você tem um custo então é mais um motivo importante para você estar preservando o seu capital bom é o que eu acho eu vou claro claro perdão pode concluir porque ainda tenho que falar uma coisa importante e aí eu falei assim ah aí ele mencionou o Lucas mencionou o pessoal acha que vai não cuida do capital acha que vai dar uma porrada eu como eu comecei com o patrão isso que é importante a minha preocupação sempre foi não perder e acho que isso me ajudou também tem a ver um pouco com a minha personalidade porque a personalidade ela é importante para cada trader eu acho pode ter uma personalidade mais agressiva pode ter uma mais conservadora como amigo como a minha mas você sabendo trabalhar você pode tem amigos que são super agressivos e estão até hoje no mercado mas eu sempre protegi o dinheiro por quê? porque eu tinha um patrão entendeu? então tinha que proteger o dinheiro dele senão eu era mandado embora então isso me ajudou tá? e aí quando você decide ser um trader uma coisa que eu vejo muito o cara que está entrando para conhecer tudo bem agora se você decidir eu vou ser trader eu acho super importante você investir no melhor material que você pode eu vejo muita gente não eu não quero gastar aqui na corretagem não eu vou pegar esse modelo da plataforma baratinho tudo bem o nosso custo tem que ser baixo porque afinal de contas a gente paga emolumento para a bolsa a gente paga a corretagem a gente paga tudo mas você tem que ter coisas que te é coisas que te alavanquem coisas que te ajudem a ganhar então se eu tenho um bom corretor eu não vou ficar na linha falando com um robô eu gosto de falar eu gosto de poder ter acesso a alguém eu na minha plataforma eu procuro ter a plataforma que mais me atende que tem mais as 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 ferramentas que podem me atender eu trabalhava com opções as opções que eu trabalho eu fazia no Excel hoje tem plataformas que você está super boas o modelo de opções você monta tudo aqui é muito fácil de manejar você ganha tempo então para um trader que é profissional ele tem que ter isso eu faço luta vou terminar eu faço luta o lutador que é profissional ele tem uma nutricionista ele tem um técnico de boxe ele tem um técnico de regi ele tem uma psicóloga tem psicólogo eu trabalho eu luto com esse pessoal não sou profissional mas eu participo estou ali com eles e é um aparato é uma equipe por isso que eles conseguem ter resultado então não adianta o cara chegar e falar assim não, eu não quero eu não quero me comprometer com nada com estudo eu acho que é fácil eu não quero isso não vai ser trader profissional entendeu? então essas coisas são importantes perfeito quando você senta na cadeira e quer ser fazer do trader a sua profissão você realmente tem que sentar como um profissional e ter plataformas tudo que você precisa realmente um bom computador tudo que você precisa para ter uma performance de um real profissional eu tenho duas corretoras eu tenho conta em três uma não está funcionando caiu o sinal da outra você tem que ter uma boa internet você tem que investir é seu trabalho quando você monta uma loja você não paga mais por um melhor ponto você é bons funcionários você é seu investimento é seu business perfeito sacação assim Luana eu já estou assim cara pode falar por favor eu ia dizer que nesse sentido é muito importante principalmente quem está começando entender que é uma jornada entender que é um processo de conhecimento você adquirir bons conhecimentos como o Carvão estava dizendo na época dele eram muito mais de livros hoje a gente tem esse advento maravilhoso da internet com uma iniciativa desigual da Genial Educação aqui uma plataforma maravilhosa com excelentes cursos e é importante as pessoas buscarem bons cursos com boas referências porque a gente também sabe que esse excesso de informação que a gente tem hoje às vezes é muito difícil filtrar então iniciativas como a da Genial que está de parabéns ajudam bastante nesse sentido e para quem está começando é importante entender que você precisa sim de conhecimento muito conhecimento mas não ao mesmo tempo então consuma um conteúdo faça um bom curso e vá para a prática aquela questão de alinhe bem o seu conhecimento teórico com a prática e vá aos poucos não tenha pressa eu sempre digo que o o que mais mata o trader ou o investidor isso vale para qualquer pessoa que está no mercado financeiro o que mais mata as pessoas no mercado financeiro é a pressa porque elas se matam realmente financeiramente no mercado antes de conseguirem estar prontas tecnicamente psicologicamente para colher os resultados então para o pessoal principalmente que está começando não tenham tanta pressa se dediquem bastante sim tem muito conteúdo bom consumam bons conteúdos façam uso de boas ferramentas mas vão devagar que assim vocês vão mais longe está mutada Carol Carol Oi gente eu sou muito boa nisso hein olha vou te falar pegando o gancho no que o Carvão disse lá atrás a gente sabe que a gente ainda está num processo de pandemia muita gente ainda trabalhando de home office mas essa esse é o formato do trader de modo geral isso não começou na pandemia para o trader ele já trabalha dentro desse universo onde é ele e o computador então a gente entende que é muito solitário e muito além do solitário é aquela questão de não tem ninguém ali me cutucando será que eu devo fazer isso hoje se eu não fizer hoje ninguém vai ver então você acha que é importante a rede realmente essa rede essa comunidade de trader para que você se comunique com outras pessoas para que você troque inclusive em relação a performance enfim você acha que isso é importante para que você inclusive se mantenha ali na linha para quem para mim eu queria que a Luana falasse isso de forma mais trazendo para o psicológico e aí você complementa para a gente vamos lá sim então primeiro trazendo o aspecto psicológico o nosso cérebro é um cérebro social nós somos seres sociáveis nós como seres humanos então essa questão de viver em sociedade não é simplesmente algo que foi conveniente é algo necessário para a gente nós só estamos aqui hoje por conta disso por quê? porque um ser humano sozinho é muito frágil sempre foi muito frágil na evolução então a gente só sobreviveu por quê? porque nós nos unimos e o nosso cérebro ainda é um cérebro muito social então a gente percebe que a gente evolui muito mais rápido quando nós estamos em grupo então por mais que a profissão do trader ela seja algo muito solitário na hora de operar na hora de operar é só você só você com o seu computador é só você ali para tomar as decisões por mais que nessa hora seja muito algo individual você não deve tá o conselho aí você não deve fazer disso algo completamente individualizado no sentido de você não compartilhar com outras pessoas os seus resultados não compartilhar o estudo você não trocar informações essa troca de informações de experiências boas e ruins ela é muito importante para a sua evolução então sim procurem bons grupos para que vocês consigam evoluir de forma mais rápida Carvão conta aí agora qual a sua visão eu acho importante você estar falando com outras pessoas foi aquilo que eu até falei olha como eu demorei para evoluir porque eu tive que fazer tudo só então eu não tinha essa troca mas tem a minha experiência também não foi tão solitária porque ainda hoje eu trabalho num escritório que tem outros traders eu trabalhei dentro de corretora imagina 60 traders ao mesmo tempo o processo decisório sim totalmente individual e tem emocional também você está ali com muita gente mas ao mesmo tempo você está sozinho então assim eu tive tenho até ainda uma experiência de estar com outras pessoas isso é importante mas a gente também tem que ter um pequeno alerta é o seguinte muitas vezes do que você ouve falar as pessoas só contam vamos lá um lado vencedor então o cara que está entrando ele pode olhar aquilo e se impressionar e falar poxa eu estou operando pequeno poxa eu não estou acertando tanto eu não estou nem dizendo que é verdade ou mentira o que mostra o que eu estou dizendo é o seguinte cada um tem o seu tempo tem o seu tamanho quando eu fui nessa minha transição que eu fui trabalhar para mim aí eu sentei numa corretora com muita gente e aí não era aquela boleta que eles botam lá no Instagram mas era um cara levantando e gritava pô ganhei não sei quanto e aquele negócio mas eu estou operando desse tamanho e eu me fortava a operar maior fora não é do meu tamanho financeiro mas fora do meu tamanho emocional porque para você ter bom resultado cada um tem um tamanho um pode ter mais dinheiro do que o outro mas cada um se adapta com um tamanho diferente e muitas vezes aí já passaram mais de 10 anos dessa época muitos desses caras que lá gritavam na corretora que tinham ganho tanto que não sei o que já saíram do mercado há muito tempo por quê? porque eles só falavam da vitória e aquele negócio impressionava e na verdade ele só mostrava um lado e está fora ele não conseguia viver de três entendeu? então tem muito desse negócio e eu sinto que muitas pessoas desse pessoal chegando é muito impressionado impressiona muito né? então você tem que pensar no seu tamanho eu acho isso importante não sei se você sabe eu fiz mais de 10 anos de análise de análise Freudiana não sei o que aquele negócio todo eu fiz muito na verdade foram 14 anos e um dos dos tópicos era esse negócio você tem que saber o seu tamanho você não é nem isso aqui nem isso aqui e aí a gente foi desenvolvendo até para se conhecer né? não foi só por causa de mercado que eu entrei mas naquela época também então isso é importante né? o autoconhecimento e você saber filtrar isso puxa muita gente que não tem condição para começar a achar que seu desempenho está ruim e você está forçando sua marca não sei se deu para eu acho que tem um ponto totalmente Carvão e você acha que essa questão que você faz luta você acha que essa disciplina que você traz do esporte você traz ela também para o seu dia a dia de trader né? claro que fica muito mais fácil quando você tem o que? o Flamengo ali aquela visão maravilhosa de que quem acompanha o Carvão no Instagram sabe do que eu estou dizendo mas trazendo para práticos ali você acha que essa disciplina do dia a dia ali do esporte em si você consegue trazer ela para o seu dia a dia de trader também? eu vou te dar uma resposta que não é minha eu estava lendo um tempo atrás muitos anos atrás é eu leio muito sobre os traders americanos sobre essas coisas e tinha um um artigo falando que os melhores traders isso lá nos Estados Unidos né? autônomo eles tinham uma certa correlação com duas profissões a primeira profissão era militares ex-militares e a segunda ex-atletas aí eu falo para a Luana será que tem alguma coisa para ser ex-militares e ex-atletas missão dada é missão cumprida no militar então ele tem aquele executa disciplina acima de tudo né? executa eu tive um problema assim de falta de indisciplina durante um tempo que eu estava até contando e estava com esse pessoal né? na corretora era uma bagunça mesa eu tive eu tive assim uma fase assim um pouco difícil por isso que eu falo para o pessoal me impressionava muito não controlava o meu dinheiro estava ali naquele negócio e aí eu tive que falar assim não porra é isso ou não é só tem essa chance e eu tive que tomar uma atitude né? esse caminho tem altos e tem baixos né? não só de resultados financeiros mas ser o pessoal ele é uma atividade que você se testa o tempo todo você tem que conhecer e se superar conhecer e se superar vai passar muito muito é até uma análise né? vamos dizer é um processo é uma evolução pessoal você ser trader e é um caminho só né? por mais que tenha um cara falando aqui outro ali é um caminho só é você que ganha é você que perde ah eu me desfoquei porque eu olhei para o lado eu me desfoquei porque eu fui fazer outra coisa mas foi você é 100% culpa sua eventualmente você tem um problema caiu a tua internet mas uma coisa má é só você é só você eu errei porque quis acelerar muito eu errei porque não tomei conta do capital então e essa é uma das coisas mais difíceis né? você está falando agora da luta a luta é um esporte individual então quando você vai lá lutar é você e o cara hoje em dia é até cercado né? não faço esses MMA mas eu fiz isso duas coisas eu fiz então é você e o cara não tem ninguém para te ajudar entende? quando você está operando também talvez num negócio em grupo aí você como você falou você divide uma responsabilidade aqui o jogador hoje não está bem o outro dá uma força aqui não é uma atividade em grupo é uma atividade que você tem que levar sozinho e levar sozinho no emocional tá? então é assim é tudo isso tem que ser levado em consideração e muito estudo tá? muito estudo porque até você descobrir o que aquela técnica estava mostrando o que uma coisa eu vou mostrar olha é entrou aqui deu uma compra você entra tá aí o cara copia mas ele não entende que está por trás daquilo então isso requer tempo tempo né? sabe no colégio quando você aprende uma coisa de história sei lá é descobrimento do Brasil quando você é um menino que está no primário você aprende né? que a caravela veio chegou em Porto Seguro Pedro Alves Cabral beleza entendeu? quando você está aí eu vou fazer uma faculdade de história você não você vai estudar a mesma coisa o descobrimento do Brasil mas você vai ver o por dentro como foi financiado o descobrimento do Brasil será que teve banqueiros italianos o que aconteceu? será que foi de propósito? será que estava dentro de um plano maior? então você vai se aprofundando e é a mesma coisa aquela mesma técnica que você olha você só vai conseguir dominar ela e entender na hora de você executar se você entender o que está por trás e o porquê isso é mais a parte técnica então eu a parte técnica hoje eu ainda estudo bastante eu sou fã disso de ficar estudando a parte técnica estou sempre indo catar um cara novo o Carvão mas assim como como é esse processo no estudo da parte técnica você que já fez aí mais de 10 anos de análise vai concordar comigo que também é assim no seu estudo da parte mental que é outra habilidade que você precisa para conseguir operar e ser um bom trader então você tem que estar sempre estudando também a sua mentalidade não dá para esquecer desse aspecto e você acha que eu nunca andei na rua falando sozinho? pensando? eu faço isso sempre você acha que eu nunca fiz? acha? você acha que todo dia eu cheguei e dormi que nem um passarinho e fiquei com esse negócio? eu não sei eu sei como é que é eu não saí eu tenho os meus gatilhos emocionais que me fazem por exemplo errar eu me conheço eu sei que foi um defeito eu não tenho medo de chegar lá e clicar ah entrar tem cara que tem medo ah vou perder eu não tenho esse medo eu tenho eu tenho medo eu tenho dois problemas básicos primeiro eu deixo passar uma oportunidade vi entrei ganhei pouquinho o negócio putz podia ter dado uma porrada aquele negócio me deixa louco então eu sei que eu vou parar de pensar e eu vou aí eu já não estou mais racional tá entendendo? eu já estou querendo dar dar o troco ali aí é outro momento então eu já me posiciono pior então eu sei que isso vai eu me conheço eu sei que isso aí vai piorar o meu dia pode me levar a perder dinheiro e aí eu tenho que me policiar esse policiamento é constante no mercado você está constantemente se policiando por isso que aquela coisa a gente nunca a gente nunca pode baixar a guarda eu sempre falo que disciplina controle emocional você não domina do tipo ah meu Deus nunca mais preciso me preocupar com isso não é uma constante realmente eu vou fazer uma comparação eu acho como você vai mal comparando sabe aquele cara que tem problema com alcoolismo ou alcoola ele não está livre é isso que eu falo ah você vai fazer não você não vai você não está livre todo dia você tem que matar aquele leão psicológico todo dia e eu acho que a grande sacada primeiro é você saber o que que te leva a errar cada pessoa eu acredito que tenha uma você aí pode falar melhor do que eu cada um tem um gatilho o gatilho vem uma raiva aí entra aquele gatilho da raiva né eu tenho um outro que é não saber renunciar estou operando aí vi uma oportunidade lá na outra ação isso é uma coisa que eu falo assim olha se eu operar dez coisas ao mesmo tempo eu vou eu vou perder é aquele negócio do galinheiro né você uma galinha vai fugir você tomar conta de uma galinha é fácil e de vinte e poucas eu tenho essa tendência então eu tenho que me policiar o pessoal bota quatro telas eu não quero quatro telas se eu botar quatro telas eu vou ver oportunidade de três em tudo quanto é coisa mas eu só tenho duas mãos e dois olhos tá entendendo eu não sou um robô eu tenho essa tendência então no momento eu estou com uma tela é isso que eu vou fazer não é à toa que eu tenho uma tela eu tenho uma tela porque eu me conheço entende vocês sabem que só complementando pegando um gancho que você tinha comentado antes Carvão da questão do atleta que eu achei interessante porque que e as pessoas vão para o trading de maneira geral mas é interessante pensar que na prática assim todo mundo nasceu para vencer quem é que nasceu para perder ninguém nasceu para perder todo mundo nasceu para ser vencedor no fim das contas entre aspas todo mundo quer vencer e no trading não é diferente mas porque o atleta ele acaba é até interessante trazer esse dado dos atletas eles performarem bem no trading porque na prática os atletas de alta performance apesar do talento a parte disciplinar em que a pessoa tem que seguir um plano ela é uma coisa talvez uma das coisas que mais fazem um atleta chegar de fato na alta performance por que eu digo isso? porque o trader se a gente for ver no frigir dos ovos como se diz é praticamente todo dia você está matando matando um leão porque o resultado tem que fazer todos os dias quem quem está nos assistindo hoje vai acabar se encontrando naquele tipo de situação acaba tomando stop faz uma operação vamos pegar exemplo faz uma operação do menino você acaba tomando stop tem que fazer uma outra operação e vamos supor tomou um stop de 100 pontos e a próxima operação tem que ganhar 300 pontos porque está dentro do planejamento de trading faz a operação o mercado sobe 100 pontos sobe 150 o dedo coça zero isso não acontece pessoal? acontece ou não acontece? claro quer dizer por que isso acontece? porque a parte disciplinar é a parte mais difícil que tem quando tu olha o gráfico para trás tu enxerga aquelas movimentações tudo é muito lindo é muito fácil quando você faz o replay utiliza o replay do profit tudo é muito simples tudo é muito fácil a gente tem infelizmente tecnologias para isso mas na prática na alta performance que aí de novo onde é que o atleta ele se destaca é onde é que os grandes jogadores de futebol de basquete onde é que eles se destacam? eles se destacam no fim das contas é no detalhe é na performance é num treino a mais que se fez antes é acordar todo dia você fala um grande atleta um atleta profissional de olimpíada é acordar todo dia às vezes 5 da manhã para poder treinar para estar preparado para o trading não estou dizendo para você acordar 5 da manhã para fazer trading não é exatamente isso o que eu estou dizendo é essas pessoas que se destacam no fim das contas no mercado financeiro são pessoas extremamente disciplinadas e essa correlação entre o atleta e o mercado ela é muito válida e levem para a vida de vocês porque de fato pessoal só a habilidade só a técnica eu conheço vários traders muito técnicos felizmente eu tive contato com muitos traders muito técnicos muito habilidosos alguns ficaram para trás outros permanecem até hoje tem habilidade mas aplicar habilidade dentro de um contexto de gestão sempre aprimorando sempre entendendo o contexto do mercado o mercado muda o mercado está variando num dia mil pontos mil e quinhentos pontos um dia varia três mil pontos um dia varia quatro mil pontos e como é que você vai reagir diante disso são esses contextos bem extremos que a gente coloca que eu estou colocando aqui para o pessoal que está nos assistindo entender e compreender que realmente esse ambiente você está entrando em um ambiente de alta performance no fim das contas a realidade é essa é um ambiente de alta performance e estar preparado para essas circunstâncias é o que vai fazer a diferença no final não se engana com uma operação ganhada com um gain esse é o primeiro fiz um gain ali total sou o cara sou o melhor trader do mundo não é um processo realmente tem que ser passado e essa comparação com um trader profissional que você tinha comentado Carvão e também você comentou para mim esse é um dos melhores exemplos que tem a respeito de alguém que quer trazer em determinada profissão o que você pode trazer para o trader eu acho que são exemplos muito vários uma aula eu queria ficar conversando com vocês aqui porque esse assunto me brilha os olhos eu fico extremamente entusiasmada ainda mais quando a gente consegue unir a técnica ao psicológico a disciplina isso para mim sem dúvida nenhuma e a ferramenta junto a ferramenta é claro os aspectos imprescindíveis exatamente perfeito bom pessoal estamos encerrando aqui quero agradecer muitíssimo a presença de vocês obrigada Carvão toda a sua história eu tenho certeza que a gente tem muitos outros bate-papos para trazer para o canal inclusive da Genial Investimentos Lucas Chagas grande parceiro nosso aqui para quem não sabe Profit Pro na Genial é R$ 29,90 então depois que você já deram seus primeiros passos no mercado a Genial tem a sua própria plataforma mas a gente também tem um super parceiro que é o Lucas que traz aqui para a gente o Profit é R$ 29,90 que é uma condição especialíssima que a Genial proporciona para os nossos clientes e a Luana Schneider que assim foi ela inclusive que me abriu meus olhos para tantas outras coisas dentro do mercado eu tenho um grande prazer de sempre estar em contato com ela e acho que todo mundo tem que ir atrás deles nas redes sociais para continuar realmente essa jornada e fica aqui novamente o meu convite Luana Schneider já tem curso na plataforma do Genial Educação para trabalhar mentalidade os gatilhos que o Carvão falou a gente vai trabalhar lá no curso sim perfeito posso fazer um último comentário por favor eu estava falando sobre o atleta profissional pessoal eu pergunto para vocês o atleta profissional utiliza uma chuteira barata utiliza ali um qualquer o nadador é um cara que é profissional de Olimpíada ele tem um nutricionista tem profissionais ao lado dele de baixa qualidade a Luana mesmo comentou e comentou muito bem não tem como pessoal tem que ter ferramentas avançadas Fórmula 1 os melhores corredores tem os melhores carros não existe não tem como o melhor médico tem o melhor bisturi tem as melhores ferramentas irmãos então só reforçando que realmente o Profit é a melhor plataforma para você que quer começar no mercado financeiro é indiscutível quer entender o mercado seja análise técnica opções como o Carvão comentou parte de fluxo tem tudo mini contratos ações você vai ter todas as ferramentas de análise técnica tape reading gestão está dentro do Profit no nosso curso de análise técnica perdão Carvão só para concluir já passo para você nosso curso de análise técnica tem uma super contribuição ali do time da Nelogica mostrando na prática como traçar as linhas enfim tudo dentro do próprio Profit e Carvão que estará em breve também na nossa plataforma né Carvão é fazer um curso aí para o pessoal tentar passar um pouquinho das coisas perfeito legal ai gente muito obrigado olha quero convidar a vocês a plataforma que é em parceria com a Universidade Estácio também temos ali o apoio da B3 então assim foi um trabalho construído aí ao longo a Luana está com a gente desde lá de trás então com muito carinho pensando em cada detalhe os nossos alunos no final quando concluir os cursos vão receber um certificado chancelado pela Genial pela Estácio e pela B3 também então fica aqui o meu convite muito obrigada novamente a todos vocês que estão aqui com a gente e vamos para cima vamos atrás de educação de qualidade e se tornar um trader um investidor profissional bye bye gente até a próxima tchau tchau pessoal obrigada tchau até amanhã muito obrigada pela sua companhia esta noite eu tenho certeza que a Genial Educação vai abrir muitas portas para você um beijo e até a próxima tchau tchau